Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom dia Ricardo, bom dia assinante da TV News, bom dia Barbosa, bom dia Carol. Hoje a bancada está bem bonita. É, com certeza. Cheguei aqui para iluminar, né? É, casal vídeo. É, Rui, vamos começar aqui com a previsão do tempo rapidinho, né? O tempo para hoje. Em Ilhéus, o tempo amanheceu ensolarado, céu claro, azul, a mínima registrada foi 19 graus. Nesse momento, na cidade das praias, aqui bem próximo da gente, 25 graus, é o termômetro de momento. Não está quente não, está gostoso o clima em Ilhéus. 27 graus vai ser a máxima aí por volta das 11 horas da manhã. Em Itabuna, a mínima foi de 16 graus, dia também começou bem, ensolarado, o céu nesse momento é perto. A máxima pode chegar a 28 graus às 11 da manhã e nesse momento, aqui no alto das comunicações, os termômetros marcam 26 graus. E na nossa capital, Salvador, o tempo começou parcialmente nublado, com chuvas em algumas regiões da cidade. A mínima registrada foi 24 graus e a máxima vai ser de 27 graus. Nesse momento, os termômetros marcam 26 graus em Salvador. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você os destaques também do maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil, que se encontra aí no nosso aplicativo TVI Play, tá certo? Então vamos lá agora com Política da Veia, Ricardo e Rui. Pois é, nós estamos aí acompanhando as últimas movimentações políticas pelo Brasil e também aqui na Bahia. As movimentações últimas a gente diz no que se refere às convenções partidárias, às confirmações, homologações de pré-candidaturas, né? A presidente da República, a governo do Estado, a deputados federal, estadual e também a senadores da República. Amanhã deve acontecer a última aqui na Bahia, a gente vai falar mais adiante na programação aqui, que é do pré-candidato ACM Neto, que ainda não definiu seu vice, vamos falar dos bastidores dessa disputa aí. E também lá por cima, em São Paulo, Rio, os apoios que têm sido truncados aí, Rio de Janeiro principalmente, onde está tendo uma recuada aí de apoio ao Freixo, o que prejudica o palanque de Lula no Rio de Janeiro. E hoje pela manhã, mais uma surpresa, que foi o presidente do PROS, né? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, mudou de posição, trocou a presidência do PROS e agora não tem mais garantia de apoio a Lula. Lula está começando a receber aí, Rui, os golpes, os revés judiciais aí daqueles apoios. Inclusive, nessa questão do PROS, o presidente diz em gravação ter pago a desembargador, inclusive tem um áudio circulando aí. A denúncia é grave. Cobrança, compra de sentença. E amanheceu aí com essa novidade, o PROS, que estava engatilhado aí para apoiar o Lula aí, já houve uma mudança, o STJ rapidamente, e vazou esse áudio aí de compra de sentença, onde diz o seguinte, abre aspas, Tem recebido sim, chuchu, 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 diz Marco Holanda, cujos diálogos indicam negociação para compra de sentença. A eleição nem começou ainda, viu? Nem começou, e aqui, inclusive, na Bahia, a operação da Polícia Federal em Feira de Santana, investigando aí o atual secretário de Saúde, que tem investigações de suas empresas em 2018, envolvida aí com o suposto esquema com recursos do SUS. As empresas dele, que teria sido beneficiada. Então, muita coisa acontecendo, Rui, no cenário nacional e também no cenário estadual. Por hora, aí o Bolsonaro deu uma respirada, porque ele conseguiu de novo estar vencendo o Lula em São Paulo e no Rio de Janeiro. As últimas pesquisas divulgadas ontem, da Genial Quest, e também as pesquisas que o PT já admite, não mais a vitória de Lula no primeiro turno, e que já se prepara para o segundo turno enfrentar o gigante, segundo eles, Jair Bolsonaro. É, Ricardo. Na realidade, a respeito das pesquisas aí, já está havendo mudanças aí. Ontem mesmo eu acompanhei uma que dava, em São Paulo, a de São Paulo, que dava o ex-presidente Lula com 44 e o Bolsonaro com 32. Com 32. Mas você se perde no meio de tantas pesquisas, porque uma dá um percentual, a outra dá outro percentual. Mas eu acredito que quando aproximar mais das eleições, está faltando o quê? 60 e poucos dias, né? Quando partir aí para 30 dias, eu acho que o quadro vai ficar mais transparente aí para a população brasileira, né? Para pelo menos criar um pouquinho de credibilidade em cima dessas pesquisas. Porque vem rodando aí desde o começo aí, cada uma com dados diferentes, nunca batendo uma com a outra os mesmos números, né? Então a gente fica aí duvidoso a respeito de pesquisas, né? Mas eu acredito que seja uma eleição de dois turnos, tanto em São Paulo, quanto a nível nacional também, porque São Paulo, aí o Haddad, eu acho que ele vai parar nesse percentual aí, ele cai um pouco de 30, está com 32, 34. Ele deve cair o candidato do presidente, que é o Tacísio, tá? Ele está aí com 20 pontos percentuais e é isso aí. Agora o tempo vai se aproximando no dia das eleições e aí os números vão, vem para a sua realidade mesmo, Ricardo. Verdade, viu, Rui? Esses números que se apresentou aí, salvo engano, divulgado ontem, é na pesquisa nacional. O que é que eles estão fazendo? Por setores agora, Bolsonaro vence no sudeste e no sul e no norte, enquanto Lula vence nas demais regiões, sobretudo a nordeste. Uma diferença aí muito ampla, onde a pesquisa registra Lula com 60 e Bolsonaro com 20%. Então, eles ficam aí tentando fazer aquela compensação. O que é que a pesquisa de ontem apontou? Um pequeno resultado ainda tímido do pacote de bondades aí deflagrado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele melhorou o percentual entre as mulheres, inclusive, que nessa pesquisa diz o seguinte, que não importa o que ele fala, mas o que ele faz, apontou a pesquisa aí. Bolsonaro também melhorou e muito com os pobres, os mais pobres. Isso já é um reflexo aí do auxílio anunciado por ele, inclusive para taxistas e também para caminhoneiros. Além do super auxílio emergencial aí, que subiu para R$ 600,00, sendo que a primeira parcela ainda vai pingar Barbosa e Rui, dia 16 de agosto. E aí, quem sabe, ele melhore ainda mais nas pesquisas. Mas o que o PT diz internamente é o seguinte, estamos convencidos de que iremos ter segundo turno no Brasil e a gente precisa se preparar para enfrentar o Jair Bolsonaro. E o presidente Lula disse o seguinte, olha, no Brasil não existe eleição em primeiro turno presidencial. As eleições nacionais no Brasil sempre são decididas em dois turnos. E outro detalhe, só para complementar, Ricardo, na última pesquisa feita entre os evangélicos, Bolsonaro voltou a crescer e ganha disparado para Lula entre os evangélicos. Aí ele está com 49, entre os evangélicos e Lula com 22. É. Mas tem o seguinte, Ricardo, é uma observação. O PT ficou no poder, o quê? 14 anos, não é? Foi oito de Lula e seis de Dilma. Seis de Dilma. Quer dizer, trabalhou em cima do social grande com o Bolsa Família. E o povo colocou na cabeça Bolsa Família. Aí o presidente Bolsonaro, com dois anos e pouco aí, de três anos de governo e pouco, ele muda para a Bolsa Brasil. Bolsa Brasil, não é isso? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Quer dizer, houve uma mudança na cabeça daquelas pessoas com menos conhecimento, tá? Apesar que quando fala em dinheiro, aí ele enxerga logo longe. Mas eu acho que foi o trabalho de 14 anos que deixou o PT à frente do lado social da questão. E o Bolsonaro está chegando agora com três anos de mandato, três anos e pouco, né? Então vem o caso, três anos para 14 anos, aí tem uma diferença muito grande, né? Ele martelando em cima aí, no Nordeste pelo menos. É verdade. O Luciano Bivar sacou a jogada do ex-presidente Lula, que queria ele apoiando o PT. E aí ele falou o seguinte, não, peraí, se ele está me cogitando para desistir da candidatura à presidência, é porque sabe a bancada que a União Brasil poderá fazer. Aí ele pensou, repensou e disse, serei candidato a deputado federal, formando a grande bancada para disputar aí a presidência da Câmara dos Deputados. Porque, seja Bolsonaro, seja Lula, não tem jeito. Precisa dos deputados, principalmente da mesa diretora para governar, Rui. E o Bivar é muito inteligente, ele tem um fundo eleitoral grande. Quase um bilhão de reais. Quase um bilhão de reais. O que ele quer fazer? Bancada. Bancada, aí ele torna-se forte, mais forte ainda. Do que o Centrão, inclusive. Querendo até superar o Centrão, né? Exato. Que são duas águias, né? Então eu acredito que o projeto político dele é esse. Nunca foi de presidente, foi de segurar o partido e investir na bancada federal aí. E que é um grande negócio hoje, né? É, e ainda assim vai lançar aí uma candidata a presidente, porque parte dos correligionários da União Brasil não aprovam esse apoio já em primeiro turno ao ex-presidente Lula. E aqui na Bahia, inclusive, quem foi contra esse apoio aí, já no primeiro turno, foi o Jacques Wagner. Ele foi totalmente contrário a essa união de Lula com Bivá. A união dos partidos, União Brasil com PT. É, o Wagner foi o único que pensou diferente. Claro, ele quer o quê? Não. Aí, sai pro embate, o Lula não precisa agora. Eles acham que o Lula já é forte, que vai pro segundo turno. Ou alguns apostaram até no primeiro turno. Mas não vai ter, é dois turnos a eleição nacional. E aí entra, esse partido vai ter uma valorização acima do limite. Então, agora é arrumar a casa pra poder vender a mercadoria no segundo turno. É. E aí o Jair Bolsonaro tá dando aí as suas jogadas cartadas, né? Como eu disse anteriormente, melhorou o seu percentual entre as mulheres, né? Que era o que o PT vem investindo pesado contra ele. Inclusive, melhorando o seu percentual aí. Lógico, após a aparição da primeira-dama, Michele Bolsonaro, nos eventos abertos ao lado dele, inclusive. É. Outro detalhe que a gente vem discutindo aí são as indicações que o Bolsonaro tem feito ao STJ. indicou dois nomes, um deles aprovado pelo Nunes Marques, o ministro do STF, o que vem fortalecendo o Bolsonaro também na seara do Poder Judiciário. Aqui na Bahia, o que acontece... Sim, as outras candidaturas a nível nacional, a Simone Tebet já tem uma vice aí, mas timidamente vem aparecendo aí, oscilando entre 1% e 2%, no máximo 3% nas pesquisas. E o Ciro Gomes disse que dessa vez, se não der pra ele, ele vai desistir de disputar a eleição no Brasil. Ô Ricardo, continuando, saindo de Brasília pra São Paulo, o que eu achei interessante em São Paulo é a disputa que está, né? Entre o Haddad, entre o candidato do presidente... Ronaldo... É, o Tarcísio. O Tarcísio e entre o Ronaldo Garcia, que é o atual governador, né? Eles estão tecnicamente empatados, né? Um com 19, o outro com 20, né? E o Haddad com 32. Então, lá também tem segundo turno. Segundo turno. Já mostrou que tem. Agora, a disputa vai ser mesmo entre o Tarcísio e o Rodrigo. Você acha? Eu digo pra ir pro segundo turno. Ah, sim, pra ir pro segundo turno. Segundo turno, né? Correto. Porque eles estão empates tecnicamente. Então, vamos ver agora se o presidente Bolsonaro vai dar um pulinho em São Paulo pra poder dar mais um empurrão no Tarcísio. Porque o Rodrigo tem a máquina do governo de São Paulo. É o governador substituindo o Dória. É. Agora, vamos fazer uma... A pesquisa é tendência, né? Aqui Barbosa também que apura a pesquisa. Pesquisa é tendência. O Ronaldo Garcia já era o candidato natural à reeleição para o governo do Estado. O Haddad já era o candidato natural do PT a disputar a eleição. Eles vêm em campanha muito antes do Tarcísio, que era ministro e se tornou pré-candidato a governo, sendo homologado pelos republicanos à sua candidatura, com apoio forte dos republicanos, de toda a cúpula e as igrejas espalhadas por São Paulo. Os evangélicos apoiam o Tarcísio, né? Enfim, a mídia, boa parte dela também apoia o Tarcísio. Então, vamos lá. Quem mais cresceu nessas últimas pesquisas foi o Tarcísio, que saiu de lá de terceiro, quarto lugar, para ocupar hoje o segundo lugar, empatado tecnicamente com o Ronaldo Garcia. Em menos de um ano. E seguindo essa tendência, eu acredito, posso até estar errado, de que o Tarcísio é quem vai disputar a cadeira de governador de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes com o Haddad. Não, é uma eleição dura, não resta dúvida, porque o Tarcísio votou o nome dele e foi colocado tem menos de um ano. E o Rodrigo Garcia já vinha trabalhando como vice-governador e era o candidato do Dória, segundo acordos dele, né? Que ninguém pode confiar também no que Dória diz nem acerta, né? Mas vamos ver agora essa... Esse é o temor na Bahia do Assemineto. Porque se o Bolsonaro investir em apoio ao Roma, é o que pode levar a Bahia para o segundo turno. Inclusive, a ideia do PT é nacionalizar a campanha na Bahia, trazer a disputa Lula e Bolsonaro para Jerônimo e João Roma. E se isso acontecer, mesmo o Assemino estando em primeiro lugar no momento, mas durante esse embate, ele pode ficar esquecido pelo eleitor e acabar perdendo a eleição. É uma estratégia do PT, que internamente eles dizem, Jerônimo vai vencer no primeiro turno. A gente já conhece esse estilo do PT de fazer campanha. Eles acreditam piamente na vitória do desconhecido Jerônimo Rodrigues, candidato ao governo do Estado pelo PT, já homologado, por isso candidato. Por outro lado, o João Roma tem aquela pretensão, todos sabem, de eleger a sua esposa, a Roberta, como deputada federal e aguardando um apoio maciço aí do presidente Jair Bolsonaro para que ele cresça nas pesquisas aqui para o governo do Estado. A vantagem do Assemineto é que ele já vem em campanha há muito tempo, já tem o nome consolidado. É o carlismo, a força dos partidos, são 13 partidos ao redor dele e que tem aí uma carta na manga, que é a novidade do seu vice, o que poderá causar ainda mais fator, fato político, que venha proporcionar para ele aí uma vantagem cada vez mais. A única dúvida que eu tenho na questão do Roma é justamente esta. Se a votação do Roma vai empurrar para um segundo turno entre Assemineto e o Jerônimo Rodrigues, ou se o Assemineto vai manter essa folga aí que ele tem apontado nas últimas pesquisas e vencer no primeiro turno. Minha dúvida é só essa. Ô Ricardo, veja bem, o Neto, ele tem aí uma estratégia de queimar os parceiros, porque ao longo dessa campanha já teve mais de dois pré-candidatos a ser vice-governador, que começou com o Félix Mendonça Júnior, tá? O Nego fala em Ronaldo de Feira de Santana, que já foi candidato a governador e queimado pelo próprio Neto. Aí entrou agora o Marcelo Nilo, já queimado também, aí vai para o terceiro. E agora está aí, era o Bispo Marinho, que era um dos cotados, também ficou fora do jogo. Agora surgem novos personagens que você já tem os nomes aí, que provável, ninguém pode afirmar, que na cabeça de Neto ninguém pode afirmar, não, está aparecendo na cabeça do PT. É verdade, ele deixou para a última hora decidir quem será o vice, como a convenção vai acontecer amanhã pela manhã, né? Muitas gente mesmo daqui de Itabuna já desceu para Salvador, políticos, correligionários, simpatizantes, para esse grande ato que vai acontecer amanhã no centro de convenções em Salvador, que é a convenção do Assemineto e o seu vice. Como você sabe, a praguinha é feita na véspera, com o nome do vice, inclusive. Ele já deve ter na mente dele quem será o vice. Mas dos cotados aí já estão fora. O Marcelo Nilo foi o primeiro a sair, inclusive gravou um vídeo emocionado, dizendo que estava muito triste. Chorou, viu? Chorou, mas não mostrou nenhuma decepção com o Assemineto. Então é algum fator interno, que é extra Assemineto, que deve estar aí causando algum desconforto para o Marcelo Nilo. Aí aproveitam para dizerem, especularem, né? Situações, é um dossiê que se tem contra ele, é porque tem algum problema judicial, é porque ele pode ficar ineligível, não sei o quê. Então, por hora, ele já foi descartado, mas continua firme com o Assemineto. O Félix Medonça Júnior abriu mão por acordos feitos, há quem diga que dentre esses acordos a indicação da sua irmã para uma cadeira do Tribunal de Contas do Estado. Isso aí já foi feito lá atrás. O Zé Ronaldo... Ah, sim. Desculpe, entendi o que você falou. Dos partidos, dos 13 partidos, a maioria maciça apoiou a indicação de Marcelo Nilo, mas o PDT botou o pé juntamente com mais três partidos, dizendo que se for Marcelo Nilo, eles não aceitam. Também teve esse entrave aí, porque é uma rixa antiga entre o Marcelo Nilo e o deputado federal Félix Medonça Júnior. Então, tiramos aí do tabuleiro o Marcelo Nilo, o Márcio Marinho vai disputar a reeleição para deputado federal pelos republicanos, ele é presidente estadual da sigla e está participando de todas as negociações em torno da escolha do vice. E aí o Márcio Marinho primeiro teria indicado a Edilene, que já foi rifada ontem à noite também na reunião, por quê? por questões particulares dela com o marido dela, que tem ligações políticas. Então, não é nem uma questão de que ela não serviria para ser uma vice, mas é uma questão interna dela, particular dela com o marido dela, que a impediu de ser a vice. Então, a Edilene já saiu, o Marcelo Nilo já saiu, o bispo Márcio Marinho tenta emplacar agora a Ana Coelho, ela que é uma das proprietárias da TV Aratu, afiliada do SBT em Salvador e não só por isso, mas principalmente porque ela é ligada ao Nilo Coelho, não é isso? Ex-governador da Bahia. Ex-governador da Bahia. Que foi até cogitado para ser o vice lá atrás. Então, temos mais aí. E temos o nome do que ganhou muita força, são dois nomes, e para mim a disputa está entre eles dois. O Zé Ronaldo, de Feira de Santana, tendo em vista que lá em Feira, o Cober Martins, que é o atual prefeito, não é isso? Ele não está muito bem, o que pode prejudicar o Assemineto, e o Zé Ronaldo tentar aí recuperar essa boa posição do Assemineto em Feira de Santana. Há quem diga até que já há um movimento em torno da Câmara de Vereadores para um eventual impeachment do prefeito de Feira de Santana. Olha só a situação. E o Zé Ronaldo seria mais uma gratidão porque foi para o sacrifício na eleição passada quando, no lugar de Assemineto, abriu mão de uma prefeitura como Feira de Santana, Rui Machado. Você sabe o que é isso? Abrir mão de uma prefeitura como Feira de Santana para disputar uma eleição que ele sabia que não venceria. Então ele foi literalmente para o sacrifício, politicamente falando, em favor do Assemineto. Então ele merecia aí, no mínimo, uma cadeira de Senado. Não é isso? Uma vaga para o Senado. Tem a vice aí, acredito até que ele é forte na disputa, mas ele está disputando agora com o Adolfo Viana do PSDB. O Adolfo Viana do PSDB que teria aberto mão da presidência da Assembleia em troca de o Republicanos, que tem o acordo da vice, é abrir mão para que ele seja o vice. Entendeu a jogada aí? O Republicanos não indica a vice, mas pega mais uma secretaria e ainda a presidência da Assembleia Legislativa, que tem o nome aí do deputado Arimatea como forte nome para ocupar a presidência, tendo em vista a experiência de quatro indo para o quinto mandato de deputado estadual, o que se dá bem tanto na oposição quanto na situação com todos os demais deputados. Agora, é claro, o acordo faz-se hoje, mas na hora de escolher o presidente é outra confusão, é outra discussão, não tem nada a garantir. E você sabe que a presidência da Assembleia tem um valor tão grande que você pode incorporar aí cinco secretarias, o presidente da Assembleia vai ficar maior ainda. Verdade. Mas todo mundo quer a presidência da Assembleia, aí pode ter até uma reeleição, depende como ele venha conviver com os parceiros dele dentro da Assembleia. Agora, eu acho o seguinte, que esse negócio do PT querer impor do jeito dele, que tem que ser assim, não é assim. Hoje está bem diferente a eleição na Bahia, porque você sabe que com essa desistência do Wagner para concorrer à cadeira de governador, desestabilizou completamente o partido na Bahia. Ô Rui, se o PT quisesse ganhar a eleição, quem seria o candidato? Jacques Wagner. Quando lança o Jerônimo, ou fica naquela busca de um candidato, é porque eles sabem que não é mais o momento deles. É, e também porque eles apostam, Ricardo, aí na eleição, eles têm certeza na eleição do presidente Lula. Verdade. Então Lula já disse, se esqueça, o governo da Bahia, que seu Brasil no Ministério está certo, tá? Quando terminar o mandato no Senado, você não tiver a condição de ser reeleito e tudo, você fica, porque eu vou ser presidente aí por oito anos, na cabeça do Lula, né? Ele fala oito anos, mas na cabeça dele eu acho que tem mais que isso, né? Porque aí pode partir aí para um conceito de Venezuela, um negócio desse. Ou não, porque o Alckmin também está na vice, viu? Tem uns golpistas aí também de plantão, tiraram a Dilma. É, exatamente, é o famoso chuchu, né? Um chuchu. Ele pode dar uma melada aí nessa panela aí, porque não é confiável, pelo uma boa ala do PT. Nunca aceitou ele, não aceitou. Os vídeos dele vêm rodando aí direto, ele dizendo que o Lula voltou ao local do crime, quer voltar ao local do crime. Então, tem essas coisinhas aí que hoje você não pode falar tudo, não, porque você fala, está ali, não é escrito, não. Hoje é filmado. Aí você pega e mostra, né? Então, a Semineta amanhã tem a sua convenção com 13 partidos aí, dentre eles o PDT, do Félix Mendonça Júnior, Republicanos, da Rogéria Santos, também tem o União Brasil, que é o partido dele, né? Tem também o partido que a gente falou agora há pouco, o PSDB, do Adolfo Viana, que é, sim, é o outro nome cotado para vice, né? Está entre ele e o Zé Ronaldo. E dentre outros partidos aí, nesse arco de aliança aí, o PSC também, o Agir, partidos que vão apoiar aí o Assemineto para a eleição de governador de Leroy. A maioria são partidos pequenos, nanicos, né? Mas são partidos. E o que você tem a me dizer do Ângelo Coronel? Praticamente já declarou apoio a Semineto. É, Ângelo Coronel ali foi uma negociação, acredito que o PT tenha arrependido da indicação do Coronel. O Coronel está tendo um posto... Deu mandato para ele, senador. Deu mandato. Mas antes desse a deputada Lidz, né? Mas a Lidz agora deve estar. Eu não disse, eu não avisei, eu não disse a vocês, eu não avisei. O Ângelo Coronel disse o seguinte, na terça-feira à noite, que Rui Costa só procura ele e seus aliados na época da eleição e que se Edilene for a vice de Assemineto, é primeiro turno. Quando o cara, quando o senador declara isso, ele está dizendo o quê? Declarando apoio a Semineto. Exatamente. E está batendo em Rui Costa. E você sabe, Ricardo, que nessas horas aí, aproximando-se as eleições aí, as coisas mudam. Aí começa aquele que dizia que era parceiro, isso, aquilo, às vezes está com apetite aí, que não tem limite. E aí tenta procurar coisas maiores. E aí, meu irmão, muitos se perdem no caminho. Muitos se perdem. Apostam errado e ficam sem mandados. Ou então tem que ir para a oposição. Tem que ir na oposição. Então, quem vem aí há 14 anos acompanhando o governo do Estado, é no caso do prefeito de Itabona, Augusto Castro. Teve dois mandatos de deputado estadual, todos dois oposição ao governo do PT. E batendo. Augusto nunca foi muito agressivo, não, mas fazia seu papel de oposição aí junto com a bancada, né? Mas chegou um ponto que ele viu que não tinha condições de sobreviver, porque Neto abandonou a maioria dos parceiros, né? Aí ele se dava bem com o Neto, ele se dava bem com o Neto, é claro. Mas ele saiu, aí Otalencar passou a mão nele e Otto cumpre a contos, tá? Cumpre a contos e tá aí com o Otto. Tá aí com o Otto e acredito que seja um casamento de muitos anos. O Augusto Castro com o senador Otalencar. Depende aí da eleição, porque eu acho que essa eleição do senador Otto tornou-se... Tava difícil, né? Porque se o vice-governador estivesse concorrendo, eu acho que era um adversário mais forte com condições de tirar até o Otto, mas com a saída do vice-governador, o João Leão, e colocando seu filho aí, aí o negócio mudou, né? Aí mudou, não acredito aí não que venha acontecer algo que tira o Otalcar. Também não começou, né? Não começou. O Cacá tá crescendo muito nessas andanças aí com o Assemi Neto. Mas é que se tocou nesse assunto, vamos falar das picuinhas aqui, locais. No velório do ex-prefeito Fernando Gomes, em Itabuna, quando o Assemi Neto chegou e foi recebido pelos vereadores daqui de Itabuna, que estão lhe apoiando, e outros correligionários, o prefeito Augusto Castro correu, se aproximou e falou... Oi, Neto, tudo bem? E ele friamente pegou na mão de Augusto e disse, tudo bem, Augusto, e saiu sem parar, sem conversar, sem nada. Foi conversar com os aliados dele, os colegas dele que estão aí apoiando a sua candidatura. Hoje são adversários, né? Até a eleição. Quando chegar a eleição aí, caso o Neto venha a ganhar, está o governo do Estado, aí todo mundo é amigo do Neto. E vamos dizer aí, o temperamento do Neto que precisa agregar, porque Neto sempre foi o político da capital. da grande Salvador, nunca foi o político do interior. Do interior era o avô dele, o tio dele, Luiz Eduardo, mas ele mesmo, eu nunca vi uma emenda colocada pelo deputado federal Assemi Neto para qualquer cidade do interior da Bahia, mas sempre a capital. Foi o segundo maior gestor da capital do Estado. Isso ninguém pode tirar dele. O melhor governador do Brasil, eleito aí pelos demais. Mas para o interior da Bahia mesmo, você não tem assim um legado de Assemi Neto. Enquanto que o Rui Costa deu um banho em toda a Bahia, né? Se ele fosse pré-candidato de novo, pudesse, ele ser candidato aí para o terceiro mandato, não tenho dúvida. Estaria fortíssimo na disputa. Exatamente, né? Rui, ainda falando de Itabuna, o vice-prefeito ainda suguiu, depois de ter rompido com o prefeito Augusto Castro, todos os cargos, inclusive de secretário de esporte, continuam ativos. Eles não largaram, não deixaram os cargos. Romperam, mas continuam nos cargos. Então, rompimento pela metade, né? Na realidade, pela metade. Como é que eu... Diz que o prefeito está esperando eles pedirem para sair. Como é que eu sou seu parceiro, brigo com você e vou continuar comendo em sua casa, sentando em sua mesa? Não pode. Então, como ele comanda essas pessoas que ele fez a indicação, quero o papel dele. Antes de se reunir com eles, estou saindo do governo, da base do governo, os cargos não são meus, é do prefeito Augusto Castro, eu tenho pura obrigação entregar. Esse é o papel certo. Agora, ficar comendo com a mão dos outros, aí também, isso aí a gente já conhece, isso aí não é correto na política. E você acha que o prefeito vai fazer o quê? Porque eles vão votar com os candidatos do prefeito? Eu acredito que não. Não. Se o prefeito seguir a linha como tem que ser seguida, Ricardo, tem que passar a caneta, tem que dar um prazo. E quando chegar agora, passar a caneta, não. Vamos ficar com ele, né? Ou então faça uma declaração aberta aí para a população de Itabuna, que vocês vão estar comigo, não estar mais com o vice-prefeito, porque os cargos, quem tem o poder, sou eu. Então, política se faz assim, quando é parceiro, é parceiro. Quando é adversário, é adversário. Não existe amizade política, existem adversários, tá? E o vice-prefeito Guinho, que tem dado cada tupeçada aí, rapaz, batendo aí os dedos do pé aí, a topada em cima de topada, eu não sei, desse jeito, ou ele escolhe, ou vai ser pugilista ou político. Porque ele passou pelo PDT. O Rui, será que não tem assessoria ou inabilidade política? O que aconteceu com Guinho, dessa trajetória dele para cá? Primeiro, a escolha em ser federal. E de lá para cá, vem só somando, eu não vou dizer derrotas, mas vem perdendo espaço cada vez mais, e isso significa perda de votos. Com certeza. E com a entrada agora de doutor Mangabeira disputando uma cadeira federal. Que polarizou, né? Chamou ele para briga. Exatamente. E qual é a arma que ele tem para briga? Então, essa posição que eu acho do vice-prefeito aí, que eu acho que ele está meio perdido. Isso aí, não sei se o senhor vai receber como crítica, mas eu tenho que falar, é verdadeiro. Eu não vejo assim, aquela política de agregar. Política é agregar, é somar, não é dividir. Nem quando você tem, você pode dividir. Você tem que puxar mais, agregar mais, politicamente, que eu estou falando. Politicamente. Então, eu acho que ele vai terminar aí meio solitário. Por quê? Porque os cargos todos que ele poderia oferecer a seus liderados pertencem ao prefeito Augusto Castro. E o prefeito Augusto Castro não vai ser tão bonzinho assim. Augusto tem uma qualidade. Ele não é de perseguir, ele não é raivoso. Agora, estamos falando de política. Ele não pode também meter a mão no bolso e ficar dando dinheiro a adversários. É esse o meu pensamento, Ricardo. Correto. Quando se pergunta por que, Guinho, deputado federal, ele acreditava piamente de que Augusto faria dobradinha entre ele e a sua esposa, a primeira-dama, Andréa Castro, estadual. Acreditou e confiou demais, porque não tem como o prefeito marchar com o governador Rui Costa e ele optar pelo Assemble Neto. Não queria dar certo essa casadinha, essa dobradinha aí. Não, de maneira nenhuma, rapaz. De maneira nenhuma. Eu acho que houve... Não sei se foi falta de diálogo e tudo, de entendimento, porque ele tomou essa posição por simpatia a Semineto, porque é novo igual a ele, mas Augusto não é velho também. Não é novo. É, exatamente. O candidato de Augusto também não é velho, que é o candidato do PT. Eu, quando me refiro ao candidato do PT, eu esqueço até o Jerônimo, porque nas eleições passadas ninguém conhecia o Wagner. Era o Metalúrgico, lá depois deputado federal. E chegou ao governador, ainda derrotando o senador Antônio Carlos, vivo. Quando eu digo senador, porque o candidato de senador era o ex-governador Paulo Souto. E ele derrubou no primeiro turno. Aí depois colocaram o Rui, fizeram várias críticas ao Rui, porque é tudo fechado, não conhece, não sabe falar, isso, aquilo. O Rui chegou lá, ganhou também, deu um banho. E deu um banho. E superou o Wagner. Superou o Wagner, porque foi o cara... Primeiro turno, né? Exatamente. A vitória... E o Rui chegou, rapaz, na parte da administração, soube conduzir... Foi melhor que o Wagner. É, soube conduzir que Wagner é aquele político mesmo. Nasceu para ser político. E o Rui é mais técnico, para o administrador gestor, que político. O político, ele... Até teve pessoas que... Doutor Otto apazigou muitas coisas aí, e fazia essa parte política do governo também, e outras pessoas lá. Mas, na realidade, eu não vejo o Jerônimo, eu vejo o PT. É, os votos são do PT. Os votos são do PT. E chegou a hora do PT aí... Usar toda a força que tem. Usar toda a força que tem. Ainda nesse contexto, Rui, de Jerônimo, de Rui, de próprio Jacques Wagner, enfim, nós temos ainda aqui, para Itabuna, uma situação que aconteceu inusitada. E após as cogitações, né, a gente sabe que o prefeito, esse prefeito Fernando Gomes, deixa um legado aí, muitas obras em Itabuna, seus mandatos, cinco mandatos em prefeito, enfim, ficou aquela situação para onde vão os votos, os eleitores de Fernando Gomes. Em vida, ele já tinha dificuldade de transferir votos. Quanto mais agora já falecido, né, enfim, não há também essa cogitação de para quem ele vai transferir os votos. Agora, é evidente que os votos estão aí. Há uma forte identificação com pelo menos duas pessoas. O ex-prefeito Capitão Azevedo e a própria esposa do Fernando Gomes, que é a Sandra Neílma. Não é isso? Pois bem. Agora, esses votos, na verdade, viu, Ricardo, já migraram naquela eleição que Azevedo foi o ex-prefeito, né? Não só o voto, como todo o staff de política de Fernando Gomes, Maria Alice, aquela turma toda, migrou para o Azevedo, né? Então, desde aquela época que esses votos ficaram carimbados. Ou era de Azevedo ou era de Fernando. Inclusive, na última eleição agora, o voto que faltou em Fernando sobrou em Azevedo. E se Fernando não fosse candidato, talvez Augusto nem ganhasse, porque Azevedo estava forte naquela campanha. Azevedo superou Fernando, inclusive, né? Foi, superou Fernando. Mas aí tem um detalhe, porque você é do marketing, né? Melhor do que a gente aqui, Rui, entende que a compaixão, mas a comoção do nome de Sandra Neílma em torno de Fernando Gomes. Então, se você tiver uma junção, uma aliança aí de Sandra Neílma com o capitão Azevedo... Aí não tem para ninguém. ... você tem aí uma forte parceria que pode definir, sim, a eleição de prefeito em 2024. Talvez por isso, não sei porquê, mas ultimamente o prefeito Augusto Castro decidiu de novo pegar a primeira-dama, Andréa Castro, e colocar nas ruas. Ontem foram tomar chocolate juntos, filmaram, jogaram nas redes sociais na cinquentenária. Depois Andréa foi visitar obras com o Augusto ali na Avenida Aziz Marom, por detrás do Itão ali. Ou seja, ela começa a aparecer e a gente pergunta por que isso. Seria já um contraponto à Sandra Neílma? Não é? Tem que ver. O que você acha aí, Rui? Eu não vejo assim, não. Em primeiro lugar... Mas ela estava sumida, ela não estava aparecendo. Ela não apareceu no velório do ex-prefeito. Ela não queria dar entrevista. Não queria dar entrevista. Não estava aparecendo em lugar nenhum, em absolutamente nada, nem nas redes sociais que ela gostava de aparecer. Talvez seja. Porque também é uma grande rejeição o nome dela na secretaria que ela ocupa. Mas foi depois da enchente isso, né? Depois da enchente. Depois da enchente. Voltando ao legado do prefeito Fernando Gomes, o ex-prefeito Fernando Gomes, Fernando nunca teve a preocupação de dizer, eu vou buscar voto, eu vou me empenhar na eleição de qualquer um candidato, pré-candidato, a deputado estadual, federal, nada. Ele tinha... Os votos eram dele. Era dele. Isso foi até dentro da família, rapaz. Ele teve o irmão dele, deputado estadual, Daniel Gomes. Ele teve o sobrinho, o candidato a prefeito de Itaílto. Ele teve o filho, o primeiro filho. O melhor foi o Marcos Gomes, que teve 33 mil votos. Foi o melhor desempenho. Por 3 mil votos, não foi eleito. Já o Sérgio Gomes... Não foi eleito. Porque o Marcos se comunica mais. Dona Neiva, foi até minha colega na Câmara de Vereadores, uma pessoa decente, honrada, e de família tradicional de Itabuna. Dona Neiva também não teve aquele apoio. Teve apoio. Esse é a máquina. Claro que cada um usa a máquina. Agora, Fernando botar a mão no ombro e dizer, não, por quê? Não, Fernando nunca fez isso. Tanto é com deputado, você vê, quem tinha voto aqui, que estava do lado de Fernando, era o ex-deputado federal, já falecido, e ex-prefeito de Itabuna, o doutor Félix Mendonça. Mas por quê? Porque ele tinha sido prefeito, nunca deixou Itabuna, nunca abandonou Itabuna. Seus filhos nasceram aqui em Itabuna, pelo menos um eu sei que nasceu aqui em Itabuna. Dona Helena era muito querida também, uma mulher muito bonita, simpática e decente. Então, tinha esse legado aí, o Félix Mendonça. Então, não dava trabalho para que Fernando viesse. Os votos eram de Félix Mendonça. Deixa eu lhe falar só um detalhe dessa última eleição. Fernando Gomes apoiou o Paulo Magalhães, e teve 406 votos. É o sinal. Aí eu perguntei a uma pessoa muito próxima, a Sandra André Ilma, ontem, sobre essa eleição de Paulo Magalhães. Ele disse assim, Fernando não fez absolutamente nada. na última semana, Sandra me chamou, botou material no carro e saiu de secretaria, secretaria pedindo votos, foi que conseguiu dar os 406 votos. Não era menos ainda. Exatamente. O Fernando nunca gostou disso. Não era o estilo de Fernando. Eu me lembro que uma vez ele assumiu uma campanha de um deputado estadual, foi na época de Geddel, não foi, Rui? Que ele não era mais candidato naquela época, estava morando em Conquista e veio aqui só para fazer essa campanha aí com o Geddel para eleger algum deputado, eu não me lembro. E não conseguiu. Não, o Fernando nunca teve essa preocupação. Aí quando fala no legado, em primeiro lugar, o Azevedo, politicamente, não é muito confiável. Porque eu fui o portador, estava em Vitória da Conquista, Fernando morando lá, eu estava hospedado na casa de Fernando, quando o Fernando falou, Rui, se comunique com o Azevedo e peça para ele dar um pulinho aqui em Conquista, porque sábado o deputado Benito Gama vai estar aqui em Conquista e nós vamos tomar um café. E comuniquei com o prefeito na época, o Azevedo, e ele desceu até Vitória da Conquista. Lá tivemos a reunião, Fernando, Benito, eu, Azevedo, sentamos e tivemos a reunião. Azevedo foi com quem? Quando o Fernando convidou ele para ser vice-prefeito, dando duas secretarias e tudo. Aí ele falou, eu vou pensar, é, é, é o senhor Fernando, que ele chamava o senhor Fernando. Aí o Fernando falou, mas o senhor vai pensar, tem um prazo, ele espera até dia tal, se não esqueça essa conversa. Quando ele desceu a Serra do Marçal, Já mudou de estado. Marçal. Mas quem foi dirigindo o carro? Foi ele, foi o saudado Pinheiro, e foi Gilson. Gilson Nascimento. Nascimento. Quando desceu a Serra do Marçal, o telefone tocou. A gente se encontrava ainda no salão de café do hotel. Aí, seu Fernando, Azevedo, diga, Azevedo. É que eu pensei bem. Aí, Fernando colocou, Fernando Vitor, pronto. Fernando, você elegia sem precisar de vice. com Azevedo, se fosse com Azevedo, já está vendo? Azevedo que elegeu o Fernando. Estava Azevedo vice-prefeito, era o sucessor imediato de Fernando, então, levou naquela época. Ele não teria saído da política, tinha sido vice de Fernando, depois voltaria candidato. Aí, levou até na época, aquele nome de traidor. De traidor. Porque ele foi cria de Fernando. Fernando dizia abertamente, eu fiz você capitão, eu fiz você diretor do Detran, eu fiz você vice-prefeito, e agora você me abandona? Era o que eu via de Fernando. Eu via. Então, Azevedo vai ter dificuldades. E com o Augusto no poder, é claro que o doutor Mangabeira, agora, com essa saída agora, para deputado federal, ele já voltou à atividade de novo. Já, já. É claro, mesmo que ele tenha... É, Rui, mas aí eu discordo de você em um ponto aí, porque eu já entendi a sua leitura aí. O Mangabeira perdeu muitas lideranças. A gente tem que entender isso. e o Mangabeira vai para a disputa aí. Tanto é que ele está polarizando o Conguinho para tentar atrair o público. Nós, inclusive, marcamos o era hoje, né, doutor Mangabeira? Ele pediu para mudar para terça-feira. Terça-feira. Então, eu vou falar isso aqui, missa de corpo presente. Eu vou falar assim, perdeu muitas lideranças. A gente tem uma simpatia pelo doutor Mangabeira, respeita os posicionamentos dele. É o único bolsonarista declarado em Itabuna disputando a eleição, mas ele perdeu grandes lideranças. Mangabeira tem o voto hoje de quem? De boa parte dos idosos de Itabuna, né? Aqueles idosos votam mesmo no doutor Mangabeira pela prestação de serviço dele enquanto médico. Agora, por outro lado, o que acontece é o seguinte, o Azevedo, não tenha dúvida disso, analisando ontem, conversando com meus botões, porque em casa, à noite, eu fico fazendo conta, tem chances reais de se eleger deputado federal agora. Tem? Ele disputa com o Félix Mendonça, com outro candidato, fugiu o nome aqui agora, e vem o Azevedo. Se o Mangabeira conseguiu ser suplente de Félix, você acha que o Azevedo não chega mais longe? Com certeza. O Azevedo pode ser o deputado federal mais votado de Itabuna, com a expressiva votação, diga-se de passagem, o Wenceslau saiu da disputa, o eleitor de Wenceslau tem uma identidade muito forte com o Azevedo, é o mesmo campo ali, não sei como eles conseguiram fazer isso, mas é o mesmo grupo do Wenceslau vota com o Azevedo e existe aí uma articulação, inclusive, para que o Félix Mendonça assuma a embasa na Bahia e o outro candidato vá ser indicado para uma outra secretaria. Sobra para quem o mandato? Que é o sonho de Félix Mendonça assumir a embasa não é de hoje. Tudo bem que é depois da eleição e a SEMNED tem que ganhar a eleição. Exatamente. Mas sobra para quem esse mandato? Como suplente, você está falando. Sim. Como suplente, porque... Na pior nas importas. Na pior das hipóteses. O Félix não dá... Estou contando ele com eleito. Eleito. O Félix só dá essa cadeira se for nomeado para embasa. Porque ele não tem visgo naquela cadeira. Mas quem foi que lançou o Azevedo candidato? Não venceu. Não, ele. Mas quem foi que chamou ele e mostrou pesquisa ao Azevedo. O pesquisa está aqui. Inclusive, ele disse na mesa assim, eu nunca lhe dei nada, nunca fiz nada para você, mas você nunca me abandonou. Exato. A SEMNED. A SEMNED. O Ricardo, olha, Azevedo, se é uma pessoa que ele tem fidelidade, aí vem o lado bom dele. Exatamente. Ele só tem fidelidade a Neto. De graça. De graça. É, por tudo o que o avô de Neto fez também, né? Por ele. Eu nomeio ele diretor do Neto há 20 anos, né? Só isso, né? A pedido de Fernando Gomes. Só isso. A pedido de Fernando Gomes. É, é bem verdade. A pedido de Fernando Gomes, tá? O que acontece é o seguinte, o Azevedo tem essa fidelidade a Neto. Tudo bem. Sem receber nada e sem pedir nada. Porque o Azevedo tem outra qualidade dele. Ele não é de estorquir ninguém. Ele não é de pedir. Se ele recebe dinheiro para a campanha, ele é tão lento, que nem que passa a mão no dinheiro ou deixa ele com a mão vazia. Isso já aconteceu, só o testemunho dele. Olha. Dinheiro não é o caso de Azevedo. Não, ele não tem essa paixão por dinheiro. Ele não tem essa paixão por dinheiro. Não é vaidoso, anda em um carro velho e não é marketing político, não. É a vida dele mesmo. É o perfil dele, é a postura dele. E se ele for deputado federal hoje? Você acha que... Como é que vai ser, Azevedo? Você acha que ele sai de Itabuna com quantos votos? Porque para ser deputado federal... Posso arriscar? Pode. Ele tem mais de 20 mil votos para deputado federal em Itabuna. E não tem ninguém no PDT que tenha mais votos do que ele para ser o primeiro suplente? Não, mas é isso que eu estou lhe falando. Se o acordo for cumprido, sobem dois. Um para a secretaria e o outro para a embasa. É. Se o Neto... Ganhar a eleição. Ganhar. E cumprir o acordo. É, tudo é sim, né? Sim, sim, sim. Então, o Republicano, eles deram ontem a presidência da Assembleia? Agora, voltando, você cortou meu raciocínio. Mas você ficou com isso na mente que eu sei. Não. Você pode ter seu amigo azevedo de deputado federal. Não, tudo bem. Por que o Mangabeira não assumiu o mandato? Ah, porque o Félio tem... Então, comprei o acordo. Ah. Não levanta. Não levanta. Ele pode sair dali para a embasa. Mas para ficar fazendo o que em Salvador? Dentro da empresa dele, sem mandato? Bom dia, ex-deputado. É. Não vai querer isso. Agora... E tem a promessa da irmã dele, né? E vai ser cumprido já. Não. TCE. Aí, pronto. Aí ele não precisa mais dar emprego à irmã dele. Porque a preocupação de Félio sempre foi dar o emprego à irmã. Então, agora, colocando lá, ela tem uma aposentadoria vitalícia, né? Não é por necessidade de dinheiro. É... Estou de cabeça. Você agora... Vai ser autoridade. E nessa costura aí, a segunda vaga do TCE seria também do republicano. Voltando, para mim não perder o raciocínio, está entendendo? Quando eu disse que Mangabeira vai entrar na disputa, não tem a dúvida. Esse negócio de perder a liderança. Vai buscar, rapaz. Você tem ferramentas. Ele tem ferramentas. E ele foi bem votado. Na última eleição, ele foi bem votado, né? 19 mil votos. Por isso que eu dou mais de 20 mil para a Azevedo. Para a Azevedo. É diferente. Eles são diferentes. Mas ele está falando aí de Mangabeira. Mangabeira. Mangabeira também. Então, eu digo, ele tem ferramentas para ir buscar. Não, talvez, todas as lideranças que ele perdeu, mas as novas lideranças, outras lideranças... Mas ruim, ele se decidiu de última hora ruim. Ele se decidiu semana passada, Rui. Mas está na hora. Ainda está em tempo porque a eleição mesmo começa agora. Mas que as lideranças você já amarrou lá atrás. O que sobrou aí é fim de feira. Eu estou dizendo... Isso é verdade, né? Quem tem o potencial político mais forte? É Mangabeira ou aquele médico, Isaac? Isaac vai ter sua boa votação, mas por não ter habilidade política no ouvir as pessoas, ele vai ser mais um aí dos bens votados. 8 mil votos em Itabuna, talvez. E fica nisso. E fica nisso. Porque para os republicanos confiar nele, ele tem que parar e ouvir. Porque cogitava-se ele no aviso de Azevedo. Ele disse que não aceita o serviço de ninguém muito bem no de Azevedo. Quer começar de cima? Sai para governador. Sai para governador. Está sobrando aí. Agora acontece que, eu vejo, ainda é cedo, porque vamos primeiro para essa eleição de governador agora, porque as próximas eleições você só pode comentar depois do carnaval. É quando tudo começa no Brasil e na Bahia. Outubro, não dá não? Exatamente. Dia 3 de outubro já começa. É, aí nós vamos pensar em prefeito para Itabuna. Agora, os nomes que eu acho que pode disputar a prefeitura de Itabuna é o atual prefeito Augusto Castro, com a máquina na mão, é um grande potencial, não tenha dúvida. O segundo lugar. O Azevedo. É, Azevedo, Mangabeira e aí vem a rabada. É. O Rui, sabe o que é que o Augusto pensa? Já encerrando, está umas 10h54 da manhã já. Sabe o que é que o Augusto pensa aí? Essa ruma de candidato, aí você bota o Guinho, o Pancadinha, Mangabeira, Azevedo, Isaac e companhia limitada, ele ganha com 30 mil votos. Sozinho. Exatamente. Exatamente. Então vai caber o ACM Neto se ganhar para o governador reunir essa turma, aqui é um só, Azevedo. E aí você tem dois nomes aí cogitados para um eventual vice, que seria a própria Sandra Neilma, ou um desses garotos aí que querem crescer na política, o Pancadinha, o Guinho, o Isaac. Aí é balaia de gato, é balaia de gato. Veja bem, eu acredito que quando você fala Pancadinha, Pancadinha, vereador de primeiro mandato. aí você é oposição, prefeito Augusto Castro, sem ferramenta na mão. Só tem o quê? O gogó dele, porque ele é cantador, né? Cantor. São João não estavam juntos os dois? Mas e mais o João? Não tem mais oposição não, Itabuna. Já pediu, prefeito, facilite aqui, minha banhinha, Não tem mais oposição não, Itabuna. Então pronto. E outra coisa, e ele devia continuar, sendo o ACM Neto, porque quem pode arranjar algumas coisas para a banda dele é o governador, através da Secretaria de Turismo da Bahia e tudo, muito mais forte do que a Prefeitura de Itabuna. Aí ele se redeu, o prefeito Augusto Castro. Talvez até pelos cargos que ele tem na prefeitura, coisa que o Guinho tem que devolver os cargos, vice-prefeito. Não rompeu? Tem que devolver. Se eu lhe contar a bomba que aconteceu na Câmara de Vereadores ontem, dos vereadores presentes, apenas o NEM Bahia votou contra. Mas, inclusive, a mesa diretora toda aprovou uma nota de repúdio à Secretária Lívia da Saúde. Está sendo muito criticada, principalmente pelos vereadores. A nota de repúdio deve ser publicada hoje à Câmara de Vereadores, inclusive com o voto do Manuel Porfeira e do Erasmo. E você sabe, na realidade, quando o presidente toma essa posição, juntamente com o líder do prefeito, aquilo já foi tudo acertado com os demais vereadores. Ela é cota do Augusto Castro, não é, Rui? Exatamente. Agora, ou ela muda o perfil dela, técnico, de atender os vereadores, ou fica ruim para ela, porque, na realidade, depois que ela assumiu, ela colocou um tamanco alto e está falando com o queixo lá em cima. E tem que ser humilde, tem que ser simples. Não respeita ninguém. Não está respeitando os vereadores, imagina a população. Não pode ser assim, então ela tem que entender de política. O prefeito precisa dos vereadores, então ela não pode entrar em choque com os vereadores. É o prefeito chamá-la, pegar na orelha, é assim, secretária, e saber como é que ela vai se conduzir. Porque, senão, eu já vi aquela cadeira ali, inúmeras pessoas passar. O Almeida Melo já está indo embora. É boa viagem. Boa viagem, né? Boa viagem. Bom, Rui, já conversamos muito hoje aqui, daqui a pouco a gente parte para a capital do Estado, acompanhar de perto essa convenção aí do pré-candidato a SEMI Neto, do União Brasil e os demais partidos que vão aí homologar os seus candidatos a deputado federal e também a deputado estadual. Vamos ver o que vai acontecer porque é a última da série, porque amanhã é o prazo final das convenções e aí começa a turma a partir do dia 16 de agosto a, literalmente, para as ruas pedir o voto. Ricardo, você que vai para Salvador, boa viagem, aproveite, vote certo e vai para a sua convenção. Porque eu vou ficar por aqui. Um abraço para os assinantes da TV. Eu vou lá buscar a notícia. Valeu, Barbosa, até o que você viu, Carol. Mais de notícia de lá para a gente da convenção, vai ser que a partir das 9 horas no centro de convenções em Salvador. Aí você já fala ao vivo de lá para a gente amanhã para dizer como é que está o clima lá, né? É, certeza. Valeu. Então, até a próxima terça-feira. Terça-feira. Um abraço, Rui. Abraço. Pois é, Carolina Melo. Tivemos aí o quadro Política na Veia com o Ricardo Bacelar, Rui Machado, né? E agora a gente vai falar com o Roberto José, que é o nosso comentarista geopolítico. Roberto José, ontem falava aqui da ameaça de guerra entre a China e Taiwan. A China já colocou seus homens de prontidão, né? E já está fazendo treinamento de guerra. Exatamente. Mas hoje o Roberto vai falar com a gente sobre outro tema, né? A Operação Sossego. porque ele faz parte da secretaria, né? Se não me engano, é CESOP. CESOP. Exatamente. Está funcionando lá no Bar de Açanão, de era a antiga Gávea, né? Um espaço bacana lá. Bom dia, Roberto José. Agora, antes de chamar Roberto José Barbosa, eu vou dar uma notícia aqui que é sobre o 5G que chega nesta quinta-feira em São Paulo. A tecnologia 5G chega nesta quinta-feira a São Paulo e é a quinta cidade a adquirir essa cobertura. Inclusive, avisar aí as pessoas que têm antenas parabólicas que no momento que chega essa tecnologia 5G, você vai ter a necessidade de trocar a obrigação. Exatamente. Você não pode mais ter a parabólica, senão vai cortar o sinal. Você vai ter que comprar uma antena menor, a banda KU, aquela mesmo que usa na TV por assinatura. Isso. E ali você vai pegar todos os canais que você pegava na sua parabólica. Agora, um detalhe, né? Quem é de renda baixa, as pessoas de renda baixa, o governo federal está dando equipamento, o kit completo da antena com receptor. Então, é só a pessoa comparecer lá, onde ela se inscreveu. Declarando a renda, né? Declarando a renda. Isso, exatamente. Pela internet, né, Ricardo? O Ricardo está complementando aqui que pela internet ela pode pegar esse kit. Ela tem essa assistência, né? É, exatamente. Então, está aí a tecnologia chegando, né? É, a quinta geração da telefonia móvel. É a nova tecnologia de transporte de dados em rede envolvendo dispositivos móveis, né? É a sucessora das gerações atuais. É a nova geração que é a geração das coisas, né? A internet das coisas. Por quê? Com essa internet vai poder se fazer cirurgias médicas, né? Exato. Controlar equipamentos à distância. Enfim, é o que existe de melhor e mais sonhado da internet. você vai baixar um filme de duas horas. É, você pega lá um filme de duas horas na internet e você quer baixar. Hoje demoraria horas para você baixar. Agora, com essa nova tecnologia você baixa em segundos. Então, é uma super velocidade. Exatamente. Agora, lembrando, né, os internautas de plantão não se empolguem porque... Não precisa botar esse selo muito tempo aí, não, Rafa. Divide a tela aí, viu? Pode retornar aqui com a gente. É, o pessoal já viu isso aí. Divide a tela. Então, pessoal aí de internet, é bom saber que essa internet não é barata. Essa tecnologia chega bem mais cara para você, né? E com o tempo, com todo mundo usando, ela vai baixando. E cara, precisava sair com a equipe aí na rua aí, cara. Matar a saudade aí, né? Fazer umas externas aí. Sim, eu acho que o pessoal está sentindo falta, viu? Mas vamos lá com o momento. ela está na linha aí, está online com a gente. E aí, Roberto José, vamos falar hoje, né, da Operação Sossego aí da Prefeitura Municipal de Itabuna, a qual você faz parte aí também. Bom dia. Conta aí para a gente, Roberto. Ele não está ouvindo lá, né? Acho que ele está sem retorno. Vamos botar o fone de ouvido, né? Sim, sim. E além de Roberto, hoje, Barbosa, a gente vai ter... Vou aproveitar aqui o que você fala aí, Carol. Vou me dirigir aqui para a gente mostrar também os destaques de hoje do Jornal Ataque, tá? Pronto. Só complementando para o pessoal de casa, né, que além de Roberto, a gente vai ter também hoje uma entrevista com o psicólogo, que ele vai estar falando sobre o neurofeedback. Bom, o Jornal Ataque hoje, ó, que está aí no nosso aplicativo, aí você em casa pergunta como é que eu acesso o Jornal Ataque? Você pode acessar diretamente ou você pode entrar no nosso aplicativo, você baixa o aplicativo TV Play, e lá você vai ver o Jornal Ataque, né? Está bem em destaque no topo do aplicativo, é Ataque. Aí você vai clicar e ver as principais notícias do Jornal Ataque. Vamos ver aqui, ó. Ministério da Saúde aprova protocolo para o diagnóstico de TDAH. Documento também aborda tratamento, controle e avaliação do transtorno. Tá aí, essa notícia é interessante, né? Se você tem aí transtorno do déficit de atenção com imperatividade, é frequentemente diagnosticado durante a infância. Então, se você tem alguém com esse problema na família, o governo brasileiro aprovou um documento com critérios de diagnóstico, tratamento e mecanismo de regulação. Tá certo? Esse é um dos destaques do Jornal Ataque. Tem mais aqui, vamos ver aqui o que é que traz mais Jornal Ataque. É um portal fácil, né, Barbosa? É, muito fácil, né, de acessar, de ver as notícias. Você não paga nada aqui para ver as notícias do Jornal Ataque. Gratuito. Quadrilha investigada por roubos de veículos é presa em Pernambuéis, no Cabula, um bairro que tem em Salvador, né, e todos morrem após serem baleados na porta de casa. Aqui é uma matéria sobre a violência. Idoso, idoso morre após serem baleados na porta de casa em Sussuarana, que é um bairro que tem ali, inclusive, o complexo penitenciário em Salvador. Fica também no Cabula. A violência em Salvador está feia, hein? É. Você vê estudante que morreu a caminho da escola, a gente noticiou ontem. Pois é, a família de Reginaldo diz que os disparos foram feitos pelo policial militar, ou seja, sempre a bala da polícia, mas a perícia que vai indicar isso, né? As pessoas sempre falam que foi da arma da polícia, mas como é que tem certeza num tiroteio? Então tem que aguardar primeiro a perícia da bala, do projetil, né, para ver de onde saiu a bala. Um idoso tinha 55 anos, identificado como Reginaldo Serqueira. Foi morto depois de ser baleado na porta de casa na segunda-feira, agora, dia 1º de agosto. Essas e muito mais aqui no portal do Jornal da Tarde. Governo da Bahia libera desmatamento em áreas protegidas, diz estudo. China dispara mísseis em exercício militar contra Taiwan. Foi aquilo que eu falei há pouco, que o Roberto José, inclusive, comentava aqui ontem, né, sobre essa possível guerra agora entre a China e Taiwan, depois da provocação americana, né? Então, a China já está aí disparando mísseis em uma operação de treinamento para possível guerra contra Taiwan. Eu acho que a China já estava até querendo isso porque quando, antes da Rússia declarar a guerra e começar a guerra contra a Ucrânia, o presidente da Rússia esteve com o presidente da China. E, com certeza, alguma conversa sobre isso aconteceu. Eu acho que ele só estava esperando terminar a guerra da Rússia para começar essa com Taiwan. E, quando o governo americano provocou, ele já sinalizou que vai começar porque ele já está em exercício de guerra lançando mísseis e você pode conferir aqui no portal do Jornal à Tarde. É só você aí que está em casa acessar www.tviplay.com.br Exatamente. Nosso aplicativo, nosso site, na verdade, temos também o aplicativo que é TVI Play, mas pelo site tem a junção, né, Barbosa? O portal à tarde e o aplicativo TVI. Tudo junto, está aqui. Inclusive, no Jornal à Tarde, além das notícias, gerais, né, você tem política, esporte, vamos ver a esporte aqui, o que ele traz e tem as colunas aí, né, para você acompanhar também. É um portal bem completo. É, vamos ver aqui o que traz o... A bicampeão olímpica de 31 anos e 2 metros de altura afirma ter levado essa substância indevidamente para a Rússia. Está presa aí, ó. Foi a causadora daquele doping esportivo que houve na Rússia que impediu a Rússia, inclusive, de participar das Olimpíadas. Então, ela está presa e confessa aqui. Ela tem 2 metros e 6 centímetros de altura e afirmou ter levado aí a substância tóxica, né, inadvertidamente para a Rússia. Esses e outros detalhes estão no jornal A Tarde, o maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil, ok? Agora vem comigo aqui. Roberto, já está online com a gente? Ainda não. Agora, ó Barbosa, uma notícia que eu achei super interessante é a nova moda de selfie 0.5 que busca desconstruir a imagem de perfeição. Eu achei isso muito interessante porque, né, a gente vê que muitas pessoas adoecem em busca da perfeição. Até mesmo por procedimentos estéticos ou por se espelhar na imagem do outro. Mas ali ela está exibindo o que tem de melhor, né, nessa foto aí. Então devia ser outra foto, né? Mas é isso. As mídias sociais foram invadidas por um novo modo de captar a imagem, a selfie 0.5, fotos em que o usuário utiliza a câmera frontal para registrar um momento de forma distorcida ou melhor, sem os efeitos mais conhecidos, entre tantos outros. Essa novidade se deu pela procura das pessoas em desconstruir a imagem da perfeição e pela vivência de morte coletiva que tiveram com a pandemia, né? Com a pandemia e a obrigação do isolamento social, começamos, né, a usar mais a plataforma digital, como o Teams, as ligações do WhatsApp, para estarmos mais próximos uns dos outros. E esse crescimento, né, deu também nesse novo método de selfie, que é a selfie 0.5, onde as pessoas estão buscando desconstruir essa imagem perfeita. Ok, você que está nos assistindo aí e nos segue ainda na rede social, siga a TVI no Instagram, dá o endereço aí, quero. É isso aí, é TVI Play Oficial. Segue a gente lá para poder acompanhar também a nossa programação. Lá a gente está sempre compartilhando notícias regionais e pelo YouTube você acompanha ao vivo a nossa programação. Você que é assinante, acompanha pelo canal 36.2. Quem não é assinante da TV a cabo, consegue acompanhar também pelo canal do YouTube, que é o TVI News Brasil. Temos também o aplicativo TVI Play que já está disponível na Play Store, logo em breve também na App Store e o site que Barbosa acabou de mostrar aí, a nossa plataforma digital que é o www.tviplay.com.br Nele você tem a junção do Portal à Tarde, que é o nosso parceiro. Nesse momento aqui no alto das comunicações no bairro de Fátima, a temperatura chegou ao ponto máximo, como eu falei ao abrir o programa. Às 11 horas ela ia chegar a 28 graus. Então acabou de chegar a 28 graus nesse momento, o sol aberto, o céu aberto, sol forte nesse momento e a máxima registrada a 28 graus. A mínima hoje pela manhã, só para lembrar, foi de 16 graus e agora estamos a 28 graus. E Léus também não é diferente, só que Léus está a 1 grau a menos lá nesse momento. A temperatura máxima também foi alcançada, 27 graus para hoje. E essa previsão também está para toda a Bahia, inclusive Salvador, que também está com 27 graus já desde cedo. E o dia, apesar de estar a temperatura amena, mas o dia lá não deve chover. Está nublado, parcialmente nublado, mas não deve chover forte hoje em Salvador. Mas tem previsão de chuva, de Salvador, Alagoas, Sergipe, toda aquela região ali do Nordeste, o norte da Bahia e o Nordeste deve ter chuva assim no decorrer do período. Na verdade, o tempo não está muito estável, está fazendo às vezes um solzinho do nada, o tempo vira, muda, começa a chover. Agora eu estou gostando, viu Barbosa, desse tempinho fresco. É bom. Estou gostando. É agradável, né? É ruim para sair da cama de manhã cedo, dá uma preguicinha, mas está sendo agradável esse tempo. É isso aí, nós estamos no meio do inverno, e muito em breve passaremos aí para a primavera, né? Isso, logo em breve teremos aí a primavera. Pois é, a partir de 21 de setembro. Mas até lá a temperatura deve seguir amena. Um dia ou outro de calor, como tivemos aí no final de semana passado, quando chegamos a 30 graus, em Itabuna, no sábado e no domingo, mas nos demais dias a tendência é de climas amenos, né? Clima ameno, aí por volta dos 27, como estamos hoje, 28, 27 graus, como está Ilhéus. Exatamente. Agora uma notícia não tão alegre, na verdade uma notícia triste, Barbosa, que uma brasileira, ela morreu após cair de montanha nos Andes do Peru. Uma servidora do Superior Tribunal da Justiça, o STJ, morreu na última segunda-feira após um acidente em montanha no Peru, onde passavam suas férias. Maria Lúcia Partenostro Rodrigues era moradora de Brasília e assessora-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Procedentes e de Ações Coletivas da Corte. Durante as sessões dessa quarta-feira, os ministros do tribunal da qual Maria Lúcia era servidora de longa data lamentaram, né? A morte da funcionária, infelizmente, uma morte fatídica. Uma pessoa que saiu para curtir suas férias, né? Correu esse acidente, caiu da montanha, infelizmente, veio a óbito. É, terrível, né? Muito terrível. A gente teve um acidente também aqui, né? Na região. Foi um médico. Um médico conhecido aqui em Tabuna. Jovem, né? Um acidente de carro, um acidente grave. A gente vai estar acompanhando mais informações. O acidente foi hoje, pela manhã. Porque a gente vai dar mais notícias, né? O médico que era conhecido como Léo, não é isso? Isso, exatamente. Ele trabalhou aqui em Tabuna há algum tempo e ficou conhecido aqui na cidade. Infelizmente, veio a óbito, né? No auge da carreira, né? Um jovem. É isso aí. A gente lamenta muito. Daqui a pouco, a gente vai estar restabelecendo aí a comunicação com Roberto e José e a gente vai acionar aqui o Roberto para comentar, como falamos aqui, sobre a Operação Silêncio em Tabuna. não conseguiu, não, né? O equipamento não está bom. Falando a respeito do médico que a gente estava conversando aqui agora há pouco, ele é de Jequié, Barbosa. Doutor Leandro Silva Menezes. Certo. Conhecido como Doutor Léo que atuava como médico residente no centro cirúrgico do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Ele já teve Tabuna, mas atualmente estava em Santo Antônio de Jesus. Recentemente também morreu um outro médico, né? Conhecido aqui, que era do hospital de base, atendia aqui, mas morava em Ipiaú e vindo no seu carro capotou ali próximo a... as mediações ali de Itajuípe, né? E acabou falecendo também. Então, acidentes são sempre trágicos, né? Essas mortes instantâneas assim rápidas deixam todo mundo chocado, né? Exatamente. E buraco gigante, Barbosa, aparece... Aí a foto do carro, né? Do médico capotado e a foto dele. Médico residente, né? Que já passou por Itabuna, mas recentemente estava no hospital do Recôncavo Baiano, estava em Santo Antônio de Jesus. Infelizmente, é isso aí. Desejamos nossas condolências à família, né? Barbosa, e buraco gigante aparece no Atacama e chama a atenção. A gente tem um vídeo aí na tela, né? As autoridades do Chile começaram a investigar na segunda-feira um misterioso buraco de cerca de 25 metros de diâmetro que apareceu no fim de semana em uma área de mineração no norte do país. A mídia chilena mostrou imagens aéreas do semidouro em terra operada por uma mina de cobre canadense. O Serviço Nacional de Geologia e Mineração disse que tomou conhecimento do incidente no sábado, dia 30 de julho e enviou a equipe especializada para a área. Fora um buraco de 25 metros, né? Do nada esse buraco, Barbosa. O comunicado também inclusive afirma que há uma distância de quase 200 metros até o fundo e que nenhum material foi detectado lá. O prefeito da região de Tierra Amarilla, o Cristóbal Zuniga, disse à mídia local que o buraco é uma consequência das atividades extrativistas, inconsistentes e desmedidas que são realizadas na área. O curioso, né? é o diâmetro do buraco e ele é em forma de círculo, né? ainda de profundidade. Em forma de círculo e parecendo que foi projetado e executado. Exato. Quando na verdade é uma obra da natureza, né? Uma casa. Isso já aconteceu em outros lugares. Inclusive aqui no Brasil já tivemos um caso desse, né? Uma rua, praticamente uma rua inteira despencou. Uma acomodação do solo, né? Por ter alguma coisa, alguma atividade como foi dito aí. Agora, esse deserto do Atacama é engraçado porque aí já foi visto naves espaciais. Sim. Já teve foi tema até de um filme, né? Sobre uma nave espacial que teria caído aí nessa região e os americanos foram lá para resgatar essa nave. Segundo eu conto a história aí, né? E virou até uma lenda isso, né? O deserto do Atacama em função disso aí. O Atacama fica ali na região do México entre México e Estados Unidos, né? Fica bem próximo da fronteira americana. É isso mesmo. E voltando, Barbosa, pode retornar aqui no estúdio, voltando ao caso do acidente que infelizmente matou a dentista, né? Ranitla Bonetela. A polícia, ela está reconstituindo o acidente que matou essa dentista. A polícia civil, ela fez uma reconstituição do acidente que matou Ranitla Escaramuza Bonela na tarde desta quarta-feira em Ilhéus, no sul da Bahia. A jovem que morreu atropelada na zona sul atravessando a pista na faixa de pedestre. O causador do acidente, o empresário Tarcísio Aguiar de 38 anos está preso preventivamente no presídio Ariston Cardoso em Ilhéus. Segundo a polícia, os laudos pereciáveis vão ajudar a solucionar o caso, mas os detalhes da reconstituição não foram divulgados ainda. É isso aí. A mãe da vítima, né? Colocou um vídeo na internet quando o Tarcísio estava foragido e na época ela fez um desabafo, um apelo e falava do absurdo que era a velocidade que esse rapaz desenvolvia no carro. Segundo ela, né? Mais de 100 km por hora, 150 km. Inclusive, Barbosa, eu acredito que esse caso não ficou isolado justamente pela persistência da família, né? Que realmente fez justiça pela Ranitla. Agora, eu não sei se você... fez justiça, vírgula, né? Porque, assim, o rapaz está preso, mas será condenado? Ficará quanto tempo na cadeia? Isso a gente não sabe ainda. E ele está pedindo justiça por ele também, viu? Assim como foi feito um perfil em defesa de, infelizmente, a vítima, que foi a Ranitla, ele fez um perfil também em defesa dele, alegando que não estava em alta velocidade, alegando que estão acabando com a vida dele, com a família dele, que ele está sofrendo ameaças, que ele não é essa pessoa ruim que estão pintando. É, mas infelizmente o carro que ele dirigia acabou com a vida numa faixa de pedestres. Exatamente. Se a moça estivesse fora da faixa, a gente podia até lamentar também por ele. Mas ela estava na faixa e tinha um outro veículo parado para dar passagem para ela. Então, na verdade, ele pode não ser o monstro que estão pintando, mas é uma pessoa no mínimo irresponsável, né? Com certeza. E pela distância que o corpo chegou após o acidente... Pois é, ele vem em alta velocidade. Ele disse que não estava em alta velocidade, mas isso aí somente a polícia e a perícia vão poder investigar. Lembrando a todos que aquela via duplicada no centro de Ilhéus, né? Que vai ali na orla da Ponte Nova, Ponte Jorge Amado, até início da Praia do Sul, ela não é uma avenida urbana. Ali é uma BA. É uma pista de rolamento também, né? Claro que os pedestres têm direito de atravessar a faixa, mas tem que prestar muita atenção. Sim. Porque ali vêm carros em alta velocidade mesmo, porque é uma pista de autoestrada. Então, as pessoas que vêm de Una, Canavieiras, nem sempre obedecem a sinalização, que é de 60 km por hora, e passam ali a mais de 100 km. Isso eu já vi, já presenciei. Então, as pessoas precisam ter cuidado também ao atravessar a rua. Não atravessa sem olhar, não atravessa... Não confiar, né? Porque às vezes um carro para, você confia naquele ali e vem outro que simplesmente não para. E aí? E eu já testemunhei, né, na minha vida e por aí afora, vários atropelamentos assim. Sim. Pessoas que saltam de um ônibus, de um coletivo, e ao invés de esperar aquele ônibus sair do ponto, ela vai pela frente do ônibus e atravessa a avenida. E eu já vi atropelos assim, fatais também, né? Por outro ônibus, inclusive. Vi em Salvador, já presenciei em Itabuna. Então, você tem que ter cuidado. Você não pode atravessar por trás de um carro, sem saber se vem outro carro lá. Você tem que esperar. Não custa nada, gente. Dois minutos a mais, três minutos a mais. A pressa é inimiga da perfeição, né, Barbosa? E pode custar a vida. Pode não, custa a vida. Se você não olhar, não observar, e não tiver paciência no trânsito, você vai perder sua vida ou a vida de terceiros. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Tem gente que, em Salvador, por exemplo, a gente vê direto isso. Você tem uma passarela gigantesca para evitar que a pessoa atravesse a pista, mas as pessoas têm preguiça de subir na passarela. Preferem se arriscar, né? Preferem se arriscar atravessando um canteiro, né, de uma pista. Às vezes, o canteiro tem até uma grade de proteção, eles não respeitam. Então, assim, gente, nesse caso, o pedestre é o culpado, né? Claro que a gente não está falando da moça de Ilhéus que estava na faixa com o cachorrinho e o carro parou para ela. Mas eu, no lugar dela, teria ali pelo menos mais um minuto de atenção, né? Talvez nem isso, 30 segundos. Parava diante do carro que já tinha parado e olhava para ver se está vindo outro carro ou uma moto, porque moto também não respeita a faixa. É porque é normal, né, do ser humano. O ser humano, ele pensa que quando um parou, imagina que, até pela lei de trânsito, né, a gente aprende na autoescola que todo mundo vai parar, né? Que todo mundo vai parar. Mas não pode. Isso aí causa não só atropelamento, mas até como batida, porque às vezes o carro que parou não dá sinal, não sinaliza para o de trás, o outro vem e bate no fundo. Esse dia aconteceu ali no São Caetano da Vida para o Sr. Isabel. O cara parou para dar a passagem a um pedestre, né, na faixa. Sim. Mas parou sem dar sinal, sem uma prévia sinalização para quem vinha atrás. E aí quem veio atrás bateu e foi engavetando. Foram três carros batidos, né, por quê? Porque quem parou primeiro não fez a sinalização prévia. Você tem que fazer. Você não pode parar simplesmente porque resolveu. Ah, eu estou na faixa, eu vou parar. Aí vem o outro, pá. E aí quem bate no fundo está errado. É a lei que diz isso. Mas e aí? O problema foi causado por uma pessoa que parou indevidamente na faixa. Mas aí junta também a falta de atenção, né? De todos os lados. E aí cada vez mais faz sentido aquela frase que você não dirige por você, dirige por você e pelos outros. É. Um outro detalhe também é que tem motoristas que estão aqui, ó, dirigindo e aí pega o celular para olhar a mensagem, né? Dois segundos que você baixou a vista aqui é o tempo que uma pessoa atravessa a faixa pensando que você vai parar. Aí você não vê, pode atropelar. E esse tipo de execução durante o trânsito inclusive é multada, né? Mas é difícil multar porque a polícia não fiscaliza você em movimento, né? Ela só fiscaliza quando o seu carro está parado num semáforo, em algum lugar que o guarda vê que você está usando o celular. Sim. no engarrafamento mas você em movimento com vidro fechado hoje todo mundo usa película, né? Sim. Então é difícil detectar o uso do celular. Agora, isso causa acidente e esses engavetamentos se dão também por isso porque o carro da frente parou, você tirou a atenção ali por um segundo ou dois e quando você vê e vai parar já é tarde, a freada não dá tempo, né? A distância entre o carro e o outro já está muito próximo e você acaba batendo. Isso é muito comum nas grandes cidades a gente vê muito. Então você tem que ter atenção no trânsito, né? Você que é jovem, você que frequenta aí pistas para fazer atletismo, sair correndo pela rua, ao atravessar a faixa tenha muita atenção. Tire o fone do ouvido, né? Porque você sempre usa uma música para acompanhar na corrida. Então na hora de atravessar a rua tira o fone do ouvido, preste mais atenção, né? Não pense que você está na faixa, está seguro, infelizmente não está. Seguir aquela regrinha de parar, olhar para um lado, olhar para o outro, ver se não está vindo um carro, se não está vindo uma moto. Uma bicicleta, né? Os ciclistas têm uma mania de andarem desrespeitando o trânsito. De achar que é pedestre inclusive, né? O ciclista. É porque na verdade o ciclista ele não é um veículo, ele não é considerado um veículo, ele é considerado um pedestre. É tanto que para atravessar a faixa ele tem que descer da bicicleta e muitos nem fazem isso. Não fazem. Eu presenciei um atropelamento aqui na porta do siso de um rapaz e tem uma faixa elevada ali. Ele atravessou a faixa de bicicleta, a moça atravessou preocupada com o carro, né? E aí estava olhando o sentido de Ilhéus para ver se vinha carro e não viu a bicicleta na frente dela. E o cara atropelou a mulher em cima da faixa com a bicicleta. Então, eu chamo até a atenção da Secretaria de Trânsito, De Trânsito, o Tales. de Itabuna, do secretário Tales, da sua equipe, que eles ficam muito ali no centro multando o carro, mas eles têm que vir também na Juracir Magalhães. Sim. Esses dias tinha mais de seis animais, bois, vacas, ali no canteiro comendo a grama do canteiro. Meu Deus do céu, que absurdo. E até tem atenção dentro desses bairros mais movimentados, né? São Caetano, Califórnia, que tem trânsito constante. Não, no São Caetano eles ficam multando quem para ali na porta das farmácias, em frente à praça. Ali é um ponto do CETRAN. Você quer encontrar o CETRAN? Tem um amigo em Salvador que faz um programa na rádio e ele chama aqueles carros do CETRAN de penteadeira, né? Não, como é que é? É penteadeira mesmo. Porque é tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Perfumaria, parece que ele chama, né? O carro da perfumaria. Fica sempre ali no São Caetano multando aqueles carros que param ali em frente às farmácias. Ora, a lei de trânsito diz que você tem direito a parar dez minutos para comprar um remédio. Mas eles botaram um ponto de ônibus no lugar que deram o Alvará para botar três ou quatro farmácias. Aí completa. Então as pessoas param para comprar o remédio, aí é multado porque ali é um ponto de ônibus. E lá no São Caetano a maioria das farmácias são seis farmácias, se não me engano. Uma ao lado da outra. Uma ao lado da outra e todas são pontos de ônibus. Então fica complicado para a pessoa parar o carro. Então, quer encontrar o CETRAN? Vai ali. Agora, cem metros adiante você vê erros no trânsito, pessoas estacionando errado, fazendo coisas erradas, conversões erradas. e o CETRAN estando ali é incapaz de fiscalizar também cem metros adiante. Então a gente chama a atenção aí das autoridades do trânsito em Itabuna para fiscalizarem essa questão em toda a cidade. E chamar a atenção das onoses para prender esses animais. muito animal solto, Barbosa. São vacas, cachorros, burros, jegues, jumentos, está tudo na rua aí. Então, é difícil, viu? Como diz um amigo meu, é mais fácil matar um leão por dia do que desviar das antas. É isso aí. Mas agora vamos chamar a Raquel, psicóloga Raquel, que vai estar aí contando para a gente os vídeos dela, né, Barbosa? Que são sempre inspiradores, dicas maravilhosas. Vamos lá, Raquel. Ela que é resiliente, né? Eu queria ter a resiliência de Raquel. Raquel, além de professora de yoga, atriz, cineasta, ela também é psicóloga e traz um recado para a gente agora. Vamos lá, Raquel. Aspectadores do TV News, hoje vamos falar sobre inteligência emocional. E o que seria essa tal inteligência emocional? É a capacidade de equilibrar razão e sentimento. Falamos de inteligência emocional porque não existe uma só inteligência. Elas são múltiplas. Gardner classificou as inteligências em sete categorias. Matemática, linguística, espacial, musical, sinestésica, intrapessoal e interpessoal. Essas duas últimas, juntas, formam a inteligência emocional. Essa inteligência, a emocional, ela pode ser dividida em quatro domínios. Primeiro, conhecer as próprias emoções, saber lidar com elas, reconhecer as emoções do outro e saber se relacionar com os outros. São características de quem tem alto coeficiente emocional as seguintes capacidades. Lidar com frustrações, decifrar adequadamente, responder aos estímulos percebidos, organizar grupos, negociar soluções, capacidade de se relacionar com pessoas, de entender e ser entendido. As pessoas com alto coeficiente emocional sabem aceitar as singularidades e defeitos dos outros. São pessoas espontâneas que riem muito e conseguem fazer os outros rirem. Elas conservam o otimismo, são persistentes, possuem objetivos e comemoram suas conquistas. Profissionais com baixo coeficiente emocional são rígidos, têm dificuldades para se adaptar às mudanças, dificuldade também em se relacionar com colegas. Normalmente, são pessoas que sempre criticam os outros e o fazem de forma inadequada. São pessoas que não sabem ouvir e sempre culpam os outros quando algo sai errado. O indivíduo, de uma forma geral, é sustentado por quatro pilares. Familiar, social, profissional e casal, que é o pilar amoroso. É necessário que esses pilares estejam fortalecidos para que ele consiga crescer, ser bem-sucedido e feliz. Fazer o que se gosta nos leva a um estado de fluxo que ocorre quando perdemos a noção do tempo, quando estamos tão envolvidos e sentindo prazer em uma atividade que esquecemos as outras coisas. No hibridismo de concentração e relaxamento, é o contrário de preocupação. O domínio da inteligência emocional envolve a autoconsciência, que é a capacidade de reconhecer suas próprias emoções. A autogestão, que é a capacidade de gerenciar essas emoções, identificadas justamente na autoconsciência. Envolve ainda a consciência social, a capacidade de administrar relacionamentos. Assim, como o primeiro e o segundo requisitos estão relacionados, os dois últimos também estão, pois a administração das relações dependem do conhecimento e da empatia com o outro, com este outro que nós estamos nos relacionando. As emoções básicas do ser humano são quatro. Raiva, medo, alegria e tristeza. Adler pontuou que as emoções humanas podem ser divididas em dois grupos. As conjuntivas, que são aquelas que unem as pessoas com afeto e alegria, e as disjuntivas, que são aquelas que nos afastam do convívio social, como a tristeza, o medo, a raiva. As emoções podem ser ainda inatas, ou seja, existentes desde o nascimento, influenciadas, às vezes, geneticamente, mas são acionadas por estímulos circunstanciais do presente. E também nós temos as emoções apreendidas, que são programas socialmente apreendidas, que podem ser acionados também por estímulos passados. É importante a gente saber sobre a inteligência emocional, porque dela depende toda a nossa capacidade de relacionamento, de a gente não se aborrecer com as pequenas coisas, de a gente evitar conflitos desnecessários, às vezes, em uma situação, um simples pedido de desculpa resolve, acaba ali, um problema que se você não tiver essa inteligência emocional para acabar, esse problema de uma forma muito simples, ele pode durar anos, levar a um desgaste tremendo, a aborrecimentos, a processos judiciais e preocupações, e tudo isso que envolve um problema mal resolvido. Então, use sempre a inteligência emocional em todas as situações da sua vida, tente compreender o outro, tente ser compreendido, tente dialogar, aprenda a dialogar com o outro, principalmente, aprenda a escutar, as pessoas falam muito e escutam pouco, ou então escutam já querendo rebater, já pensando de que forma eu vou contra-argumentar, escute para compreender e depois também exponha o que você sente, exponha o seu ponto de vista, porque é assim que as relações acontecem de forma saudável, de forma positiva, sem conflitos, desnecessários, para que você possa ter uma vida feliz, uma vida saudável e tendo boas relações. Nós somos seres inerentemente sociais, nós não vivemos sozinhos, por isso a inteligência emocional é tão importante. É isso aí, Raquel. Estamos sem retorno aqui, mas tudo bem, vamos lá. Excelente. E a gente vai falar agora com o David Salomão, não é isso? O pré-candidato. Já deve ser candidato, porque depende do partido, depende do partido. Ele está dirigindo ali, não pode falar dirigindo. Bom dia, David. Estamos sem retorno. Bom dia, David Salomão. Estamos sem retorno. Ok, David. Eu acho que o problema é aqui com a gente, não é você não. A gente está sem retorno aqui, não pode te ouvir. Eu vou... Alô. Ok. Bom, eu estou sem retorno. Você está conseguindo ouvir a gente bem? Consigo ouvir. Ok, então eu estou sem retorno aqui no estúdio, mas eu vou aproveitar, já te dei bom dia. Eu vou... Eu vou... Eu vou querer ver com você, David, qual é a sua proposta aí como candidato a deputado federal aí para o sudoeste da Bahia, para essa região aí de Vitória da Conquista. Caiu, caiu o link. Vamos tentar restabelecer essa conexão aí, né? A gente retorna com o David que está aí em movimento no carro. Talvez seja por isso, né? Ele passou em alguma região aí que a internet não está boa e caiu aí a transmissão. E eu queria o retorno de áudio aqui, viu, Charles, por favor? Porque senão fica difícil a gente entrevistar alguém, né? É, via link, né? A gente precisa saber. aqui não está chegando. Então tem alguma coisa errada, né? Porque senão estaria chegando. Porque fica difícil a gente ouvir o entrevistado sem retorno. É isso, mas vamos falar de notícia boa que é um pouco boa, né, Barbosa? Porque seis milhões é muito pouco. Mas hoje a Mega Sena vai sortear isso. Seis milhões. Quem será que vai ser o mais novo milionário? Ou pode ser mais de um, né? ratear aí esse prêmio. Barbosa, eu sei que pra ele não interessa porque aí é só de cem milhões pra cima, né? Só. Só o jatinho que você quer comprar o quê? Só o jatinho custa cinco. Quer dizer, o básico, né? Porque na verdade se eu pudesse eu comprava o maior pra botar cama no avião, botar... É, pra viajar internacional. Aí tinha que ser de cem milhões pra cima só o jatinho. Mas se eu ganhar cem milhões eu pego aquele, né, tipo o de Cláudia Leite aí, quarenta milhões. Sim, sim. Já é alguma coisa, né? Já dá pra ir pro Rio de Janeiro, São Paulo, dá pra viajar aqui o Brasil, né? Ter autonomia aí pra voar aí direto Bahia, São Paulo tranquilamente. Agora, meu sonho é comprar um que eu tivesse autonomia pra atravessar o Atlântico. Sim. E ir pra Europa. Falar assim, ó, amanhã vou almoçar em Portugal, na França. Aí sim, né? Então não quero desperdiçar a sorte, não. Verdade. todo dia que um milhão bate na porta, então vamos pegar logo duzentos milhões. Pouca miséria é bobagem, né? Então assim, se você pode ganhar e tem a sorte de ganhar, que seja muito. Eu adorei, eu tava até comentando aqui essa semana, o prêmio da loteria americana, pagou cinco bi. Aí sim, aí nós estamos falando de bilhões, bilhões, então eu ia ser um bilionário, né? Então quando eu era criança eu vi ali a historinha de tio Patinha, né? E eu queria até ficar daquele jeito ali, nadando em dinheiro, mas a sorte não deu. Ainda, ainda. Mas eu acredito que ela vai chegar, viu? Mas é isso aí, você quer apostar na Mega Sena, né? Ela acumulou ontem, né? Foi na quarta-feira e agora no sábado vai pagar aí oito milhões. E teve gente que ganhou o bolão aí, né? Sim. Tem gente que gosta de fazer bolão, boa sorte, né? Divide aí o dinheiro. Quem fez o bolão aí, ontem teve um grupo que conseguiu ganhar... Foi oitocentos e vinte mil. Oitocentos e vinte mil. Quase um milhão dividido aí por quantas pessoas? Você viu, não? São trinta e seis pessoas. Trinta e seis pessoas. Já dá pra fazer um belo churrasco, né? É, dá pra fazer. Se eu não me engano ficou uns trinta e em torno de trinta e seis mil pra cada. Pra cada um. Isso. Dá pra gastar num churrasco bacana. Dá pra fazer uma brincadeirinha. E só chamando a atenção aqui, Barbosa, que o censo do IBGE, né? Começaram as atividades de bater em porta em porta e a gente pede a colaboração. O prefeito Augusto Castro, inclusive, vai dar o suporte necessário ao censo 2022, que está sendo executado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a exemplo do que acontece em todo o país. O secretário também, ele reforçou a necessidade da população cooperar com as ações de campo dos recenseadores desde segunda-feira, né? Que estão recolhendo os dados da população. E às vezes a população, ela fica receosa, né? Quando alguém bate na porta. Até porque a gente sabe que a violência está grande. Mas nesse caso, pessoal, vocês podem confiar, tá? Nos recenseadores. Essa coleta é de extrema importância para poder ter o controle, né? Da população que a gente tem no Brasil. Então você pode confiar, pode abrir a sua porta a partir do momento que a pessoa se identificar como um recenseador do IBGE. Porque essa coleta, ela é feita anualmente. Durante a pandemia, não teve, né, Barbosa? Ficou suspensa. Então agora é necessário ter novamente o controle desses dados. Não é bem anualmente, não. Mas é que, assim, tem um período, né? Sim. Mas o Brasil estava sem fazer. Há um bom tempo. Há um bom tempo por conta do custo. Mas alguns políticos entraram no Supremo Tribunal Federal e o Supremo autorizou, não, exigiu que fosse feito o censo do IBGE. E aí está sendo feito e muitos municípios agradecem para saber qual é a verdadeira população da cidade. Agora que seja feita de forma bem feita, né? Exato. Porque nós já tivemos um censo há 10 anos atrás, mais ou menos, e na minha casa, por exemplo, ninguém apareceu. Não apareceu. Tem que ser bem executado. Porque o censo não é pesquisa. Pesquisa, você pega ali 2 mil pessoas. Isso. E por 2 mil pessoas, você imagina o país inteiro. Mas o censo tem que ir de porta em porta, de casa em casa. não pode deixar uma casa sequer sem aparecer o censo. Tem que ter o controle, né? O técnico do censo. Agora, eu já vi hoje algumas pessoas na rua de moto uniformizadas. Agora, Carol, infelizmente, o Brasil não é um país confiável, né? A nível da pessoa entrar na sua casa, mesmo com a farda do IBGE, Ainda mais por estarmos noticiando, né? E às vezes, os próprios... Olha, o pessoal hoje se veste de policial, gente. Imagine, né? Policial. Quem está ali na rua pode conferir. Imagine do censo. O pessoal compra o uniforme daquele, eu falsifico o uniforme, e aí 2 elementos chegam na sua casa de moto e te assaltam. E aí? Então, assim, claro que a gente não está aqui pedindo que você não atenda o censo, mas atenda de forma pré-cabida e segura, né? Segura, isso. Para que não haja problemas para você. Inclusive, Barbosa, mudando aqui o assunto, o encontro, o debate e campanha do Dia Mundial do Diabetes e destaca Mutirão em Itabuna. A Federação Nacional de Associação e Entidades do Diabetes vai promover aí o encontro, né? Do Dia Mundial do Diabetes em 2022. O encontro foi coordenado pelo doutor Paulo Henrique de Ávila Moraes e pelo doutor Rafael Andrade, idealizador e coordenador do Mutirão do Diabetes em Itabuna. Entre os temas debatidos, o histórico do mutirão em Itabuna considerado uma referência nacional e as experiências de mutirões em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, São Gonçalo, Vitória da Conquista e Tapetinga. Na Bahia, todos eles inspirados no modelo itabunense. O encontro também discutiu a importância dos mutirões para os portadores de diabetes. E realmente, esse mutirão, ele é um mutirão muito importante. muitas pessoas foram diagnosticadas com a diabetes graças ao mutirão. É um movimento que a gente tem que aplaudir porque com relação à saúde é muito bom, abrange a várias pessoas, é algo gratuito, acessível e a população realmente sai de casa para poder fazer esse diagnóstico. E como a gente está falando aqui de bandidagem, tem uma notícia aqui importante da política brasileira. por 311 votos a favor e 98 contra, a Câmara de Deputados Federal aprovou o projeto que acaba com a saídinha temporária dos presos. Graças a Deus. Que notícia excelente. Porque todo ano é aquela coisa de filho que matou mãe, matou pai, sai no Dia das Mães, não dá para entender, sai no Natal. Bandidos que mataram, estupraram e tudo mais, aí tem direito a indulto de Natal, saídinha do Dia das Mães, saídinha do Dia dos Pais, saídinha do Dia das Crianças, saídinha... Então ele passa o ano todo saindo e tem uns que nem voltam. É isso, e tem essa saídinha que ele não volta mais nunca, né? Outro dia uma senhora foi sequestrada e morta por um bandido em Salvador que estava numa saídinha dessa temporária e em vez de tentar se reconciliar com a sociedade, ele foi para o shopping, um grande shopping em Salvador e sequestrou a mulher e matou. Então assim, é um absurdo essa saídinha e até que enfim os deputados federais tomaram vergonha e aprovaram essa medida, né? O texto agora voltará para o Senado Federal que já havia se debruçado sobre essa matéria, mas terá de analisar as mudanças. Eu espero que o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não atrapalhe e tenha aprovado também lá no Senado essa situação que o povo brasileiro já não quer mais saber. A Câmara aprovou ontem, como eu disse, por 311 votos, apenas 98 deputados votaram contra e extingue essas saídas temporárias, presos conhecidos como saídinhas, as saídinhas. E nessa saídinha eles cometem mais crimes, né? Com certeza. No dia das mães, é nesse dia das mães que ele tira a mãe de alguém, Não, e muitos não voltam. E aí o sistema carcerário não tem pulseira nem tornozeleira para todo mundo e aí fica por isso mesmo e sabe-se lá Deus quando ele vai ser recapturado. Muitos nem são presos de volta, né? E em uma manobra o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, juntou o texto aprovado pelo Senado em 2013 a um projeto de 2021 que endurecia regras para a concessão da saída temporária. O texto aprovado ontem é o substitutivo do relator deputado capitão Derrit do PL de São Paulo ao projeto de lei número 6.579 barra 13 do Senado Federal. Alto demais aqui agora. Derrit alterou a proposta inicial que limitava as saídas para abolir completamente esse benefício. Adorei. Se tem uma coisa que a gente parabeniza agora ao Congresso Nacional é essa lei que acaba com as saídinhas dos presos. Foi a melhor notícia, viu? E a gente falou de pesquisa aqui mais cedo com política na veia, né? E Neto está aí as notícias de que lidera, né, Barbosa? A pesquisa para o governo da Bahia com 44% seguido por Jerônimo e logo após o João Roma. Agora eu acho que o João Roma vai dar uma reviravolta boa aí, viu? Que após o apoio do Jair Bolsonaro... É porque as eleições mesmo irão começar oficialmente depois de amanhã porque o prazo da justiça eleitoral para começar a campanha é assim que termina o prazo de convenções. Sim. Então amanhã é o último dia de convenções. É a do União Brasil. Aqui na Bahia o União Brasil deixou para o último dia, né? Como o Ricardo já comentava aqui há pouco. E depois de amanhã os candidatos já podem ir para a rua pedir votos porque aí eles já são oficialmente candidatos. Exatamente. Inclusive já vão ter aí o número do CNPJ e tudo mais. Bom, vamos conversar aí com o candidato ou pré-candidato a gente não sabe se ele já teve convenção qual é o partido dele? Qual o seu partido? Bom dia, David. David Salomão. Bom dia, é o Davi. É o Davi, tudo bem? Tudo bem, David. Agora está ótimo aqui. Está até dando eco. Retorno. Ô David, é você que partido aí Vitória Conquista? É o Davi Salomão. Eu estou no Podemos. Ah, o Podemos. Até entrevistamos aqui o senador Álvaro Dias, né? Recentemente aqui. É um bom partido. Então já foi homologada a sua candidatura ou você ainda é pré-candidato? Eu sou oficialmente candidato, né? Ah, certo. Mas já fui escolhido em convenção, já tem número, mas a gente só pode fazer divulgação e, enfim, começar os atos de campanha a partir do dia 16 quando é liberado o prazo para a corrida para a conquista de votos aí por toda a Bahia. A partir de dia 6 os candidatos homologados já podem trabalhar na internet e na rua, né? Agora dia 16 os programas de rádio e televisão e oficialmente os números liberados aí para divulgação. Mas vamos lá, David. Qual é a sua proposta aí como candidato a deputado federal por Vitória da Conquista? É, nós somos na verdade candidato por toda a Bahia. Na última eleição em 2018 eu sou suplente de deputado federal pela Bahia. A gente bateu na trave porque houve uma manobra, né? Infelizmente na Bahia é assim. Quem quer realmente trabalhar em torno da população sempre encontra dificuldade, né? Porque o sistema infelizmente aqui na Bahia é montado. Não sair na TV no rádio como dito anteriormente houve uma manobra para que a gente não assumisse a cadeira de deputado federal mas com fé em Deus batemos na trave da outra vez com fé em Deus dessa vez juntos com o Baiano nós vamos fazer o gol e representar muito bem a Bahia no Congresso Nacional. Ok. Bom, você então tem redutos aí em toda a Bahia para trabalhar e pedir votos, né? Mas qual é a sua principal bandeira, David? Nossa principal bandeira nossas pautas sempre foi e continuarão sendo independentemente quem venha administrar o país ou o Estado da Bahia sempre será Deus, família, vida, saúde, pátria e liberdade, né? Nós vivemos um momento sombrio no país em que muitos tentam tirar direitos e garantias fundamentais que foram conquistadas com muita luta na nossa Constituição mas eles atropelam, né? Eu sempre me levantei contra o tolimento da nossa liberdade com o passaporte sanitário sempre fui contra a blitz do IPVA que graças a Deus nós conseguimos a duras penas, né? Como muitos lutaram contra esse grande projeto a proibir a apreensão de veículo por conta de cobrança do imposto do IPVA, né? Nós tivemos muito, muito sucesso nessa questão aí e atender a população de modo geral contra a regulação contra essa dificuldade de você conseguir vaga principalmente para crianças em UTI e é contra isso que nós lutamos eu luto por um país justo e igualitário, né? Eu luto contra esses favoritismos contra esse país provinciano porque alguém tem que ser parente do deputado fulano de tal alguém tem que ser parente do governador ou alguém tem que ser parente do presidente da república para ter influência isso aí é política do passado isso aí é coisa de país provinciano nós lutamos pela república federativa do Brasil e que o filho do trabalhador rural tem as mesmas oportunidades que o filho do presidente da república é por esse país que eu luto entendeu? Porque no estado democrático de direito não deve haver super homens deve haver super leis e o país precisa dar oportunidade para todo e qualquer brasileiro esse país não tem dono esse país é de todos os brasileiros honestos que pagam impostos é por essas questões que eu luto é por esse país é esse país que eu defendo eu tenho um filho de três anos e eu quero entregar um estado pronto um país mais justo e solidário para os nossos filhos e netos eu chego a dizer que a nossa geração foi perdida nós precisamos lutar pelas futuras gerações se a gente não lutar pelos nossos filhos e netos infelizmente isso aqui vai se transformar num país que infelizmente muitos irão mendigar um prato de comida então a gente tem que lutar nesse momento agora no presente para que as próximas gerações não sejam escravizadas é esse o meu legado e é essa a minha participação na política para não deixar que os nossos filhos e netos mendigam um prato de comida amanhã inclusive você tocou num ponto importante que está acontecendo aqui na Bahia o cidadão hoje precisa ir ao saque para tirar um documento fazer qualquer coisa ele só entra se tiver tomado quatro vacinas eu acho isso um absurdo você está tirando o direito de vida das pessoas eu acho um absurdo e uma vergonha por parte dos representantes que nós temos eu fui agora eu precisava de uma certidão no tribunal de justiça que eu eu chego a dizer eu não ando por lá não sei nem se eu posso falar isso ao vivo como é o programa de vocês mas se me convidaram é porque tem independência eu chamo aquilo ali de sinagoga de satanás na terra e aí precisei de uma certidão lá tentaram me impedir antes de ser político eu sou advogado né e eu não vou deixar rasgar as minhas prerrogativas tá eu jurei pela constituição não foi de mentira então eu adentrei porque a lei federal me garante isso adentrar qualquer órgão público e principalmente órgão da justiça adentrei mandaram chamar polícia eu nunca vi tanta polícia na minha vida atrás de um advogado que tava exigindo os seus direitos né o seu direito de profissional se eu não puder entrar né a constituição fala que o advogado é essencial a administração da justiça então essa porcaria tem que ter validade é ou não é e aí a OAB infelizmente deixa isso acontecer com um profissional que tá no dia a dia nos tribunais eu não pedi pra entrar naquilo ali não eu faço o sinal da cruz quando eu passo na frente de um fórum na frente de um órgão da justiça infelizmente um advogado chegar a falar isso né mas eu não pedi pra entrar lá não eu fui obrigado porque eu tenho que sair candidato e tenho que apresentar os documentos e aí chegou a polícia lá e a gente começou a discutir olha eu não vou sofrer a britariedade aqui porque eu li a constituição vocês não podem fazer isso isso é abuso de autoridade vocês não podem impedir o livre acesso o direito de ir vir permanecer ficar tá ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei eu não sou obrigado a me submeter a tratamento médico algum onde é que tá essa lei que eu tenho que me vacinar pra entrar em algum órgão público vocês não podem fazer isso não e aí foi uma escassez eu acabei publicando esse vídeo na rede social teve quase um milhão de acessos e aí o facebook infelizmente nós temos uma ferramenta uma rede social que trabalha a serviço do comunismo derrubaram meu vídeo eu acabei postando de novo porque a gente tá vivendo uma guerra fria né uma guerra sem tiro mas uma guerra importantíssima uma guerra do bem contra o mal tá então se a gente não se levanta agora se a gente não grita agora infelizmente as futuras gerações vão padecer nossos filhos só vai poder adentrar as escolas se tiver vacinado né se cumprir as exigências do sistema e eu não sei onde é que a gente vai parar com tanta autoridade covarde que a gente tem no país né ah tão dizendo que já tem estudos que a medicina alguns médicos alguns profissionais de saúde tá dizendo que tem grande relação né das picadas experimentais com com os infartos que estão ocorrendo né com vários tipos de doenças efeitos colaterais e ninguém fala nada o ministério da saúde tá aí pra quê pelo amor de Deus né o ministro da justiça tá aí pra quê a gente não tem um deputado é isso que eu me revolto a gente não tem um deputado pra alertar a população não a gente vai assistir tanta gente morrendo sei porquê ah foi infarto deve ser hereditário ah tanta gente nova esportista né infartando no meio do campo e ninguém fala nada teve uma advogada que precisou encaminhar os exames do seu filho pra Espanha e foi detectado que foi em decorrência da vacina e cadê os homens os representantes do povo os deputados que dizem eles não estão se defendendo vai defender o povo foi por isso que eu me candidatei que a gente precisa ter alguém pra bater de frente com esse sistema montado ou a gente vai esperar chegar na gente entendeu pra chorar o leite derramado então aproveita a audiência do seu programa pra alertar os pais olhem bem o que vocês vão fazer com seus filhos de 3 e 4 anos porque se depender do sistema a gente já viu que os políticos estão dispostos a matar e morrer pelo poder então enquanto Deus me der vida a saúde eu vou lutar eu já tô com quase 40 anos eu não tenho mais saco pra tá engolindo arbitrariedade do sistema minha preocupação hoje repito é que meu filho de 3 anos um anjo inocente que Deus não sei por que quis colocar nesse mundo você entendeu porque Deus tem um plano na vida de todos nós então se a gente não se levanta e não compreende qual é a nossa missão aqui na terra nós vamos embora com a missão de covardes e eu não vou ser taxado de covardes eu quero que meu filho veja que eu lutei com todas as minhas forças pra deixar um país mais justo e igualitário pra ele certo? porque ele não vai ser pior do que o filho do presidente o filho do governador não ele vai bater no peito e saber que o pai dele lutou bravamente pra deixar um país organizado então baianos essa a minha proposta não tô nessa porcaria por conta de dinheiro não porque amanhã a gente tá aqui a gente não sabe nem se acorda amanhã tá na hora dos brasileiros que se juntarem tá? porque o que me preocupa não é o barulho dos maus mas o silêncio daqueles que se dizem bons tem um bocado aí oportunista puxando o saco de A e de B pra sair candidato pra ser eleito na onda não eu falo a verdade tô a quem doer quem quiser votar em mim vai falar no homem que fala a verdade se quiser esses papagaios esses puxa saco do sistema tá cheio aí principalmente na Bahia desculpa o desavapo mas esse é o Davi Salomão autêntico brasileiros muitos baianos pensam né gostariam de falar e a gente eu ainda tenho espaço aqui pra falar como você teve agora e tem gente que tá em casa e gostaria de ter esse espaço a gente dá aqui o espaço mas você tá de parabéns tão querendo transformar o Brasil numa Cuba onde você pra entrar num órgão público você precisa comprovar que tomou vacina isso é um absurdo perdeu o direito de irivir o direito de irivir tem juiz do Supremo Tribunal Federal mandando no Brasil prendendo pessoas censurando pessoas nas redes sociais isso é um absurdo aí você olha pro Rodrigo Pacheco presidente do Senado tá nas mãos do Supremo porque ele tem um escritório de advocacia e isso é corrupção também ninguém tem coragem de falar nada então a gente tá num país que precisa levantar homens como você pra realmente entrar na política e fazer mudar essa situação urgentemente porque como você falou essa eleição aí não é um candidato contra o outro é uma briga espiritual é o mal contra o bem parabéns viu Diego David aliás David David Salomão é o Davi Salomão Davi alô nome bíblico inclusive viu Davi parabéns a você Davi e Salomão nomes bíblicos nomes fortes os maiores reis é o Davi é isso se eu não li como eu te falei não li a constituição de mentira as minhas prerrogativas já aconteceu isso algumas vezes comigo consegui pegar a minha certidão entrei e entro qualquer hora que eu precisar enquanto a constituição tiver validade e eu tiver uma lei federal amparando o meu trabalho eu vou fazer valer se a OAB se a covada se a OAB se a covada eu não tenho culpa disso não a gente tem que lutar por um país justo independentemente da bandeira política de A, B, C ou D é isso que a gente tem que fazer porque senão a gente vai ser escravizados pelo sistema daí eu lutei pelo preço da gasolina eu fui contra esse absurdo a gente conseguiu baixar um pouco não está bom ainda como a gente gostaria que tivesse porque estava alto ficou altíssimo ficou alto agora então se a população começar a cobrar os seus direitos eles vão ter que respeitar se é uma coisa que o sistema e os políticos temem é povo na rua povo esclarecido cobrando os seus direitos você entendeu? para eles não estar fazendo farra lá o que a gente tem hoje é um monte de puxa saco que fala de patriotismo fala de 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 república igualitária mas vota a favor do fundão de 6 bilhões para político fazer campanha tem que dar exemplo eu sempre fiz minhas campanhas com dinheiro do meu bolso porque que esses preguiçosos covardes ficam pegando dinheiro que é para ser investido em saúde educação e gastando na campanha e ninguém fala nada ah eu sou contra o fundão e vai lá e vota então o povo tem que começar a investigar esses covardes que estão votando pelo fundo bilionário porque esse dinheiro faz falta nas UTIs principalmente para criança né pegar esses hipócritas e colocar eles no lugar deles e saber que o povo brasileiro não vai tolerar mais políticos que querem mordomia quer milhões de dinheiro público para fazer campanha eu sempre fiz minha campanha na guerra pedindo voto povo na rua porque é que eles tem que pegar milhões do nosso dinheiro esse dinheiro aí é para nossas crianças será que ninguém tem consciência nesse país então quando o povo brasileiro começar a aprender votar e não votar nesses oportunistas tem deputado aí que só fica tirando selfie ah eu estou aqui com o presidente da república agora olha como ele está bonito deputado tem que defender o povo para de ser baba ovo né tem um bando de oportunista aí gente eu estou aqui que lindo amanheceu bonito dia hoje aqui em Brasília olha o presidente como ele está hoje bem humorado que isso defenda a população independentemente do teu lado político o partidário defenda o povo que é o povo que precisa de defesa é o povo mais pobre o mais humilde o mais simples então é isso que eu luto se for para estar babando o ovo do sistema me desculpe a expressão que eu sei que você está numa TV de grande alcance mas se for para estar babando o ovo do sistema puxando o saco de A, B ou C pode escolher outro candidato agora se quiser um guerreiro para defender a constituição o que é correto os mais pobres os mais humildes os mais necessitados vocês podem apostar que vai ter um verdadeiro representante que é a Bahia e os baianos irão se orgulhar é isso que eu defendo não é puxar saco de A, B ou C não ah, eu estou com fulano eu estou com ciclano tudo para se dar bem surfar na onda e chegar lá e esquecer do povo brasileiro me desculpe mais uma vez o desabafo mas esse é o Davi Salomão autêntico eu Davi, valeu valeu Davi a gente deseja boa sorte né na sua campanha muito obrigado você participe de outras vezes aqui com a gente parabéns pelo que você falou você está de parabéns e parabéns ao seu pai também que escolheu um nome abençoado para você os maiores reis do mundo Davi Salomão um abraço Davi muito obrigado eu agradeço o espaço que vocês me deram porque para dar espaço a Davi Salomão tem que ser imprensa independente e vocês demonstram isso é isso que a gente precisa a gente não precisa de imprensa que está falando de A e B e C porque estão recebendo dinheiro não a gente tem que acabar com isso a imprensa tem um papel relevante na sociedade informar a realidade a verdade para a população muito obrigado pela independência e parabéns a essa TV que veio para revolucionar não só em Léus mas a Bahia e o Brasil obrigado Salomão obrigado Davi só vou encerrar porque o tempo estourou agora senão a gente ia continuar aqui muito tempo está super convidado para uma próxima você voltar aqui quem sabe até pessoalmente um abraço obrigada é muita é muita revolta acumulada um forte abraço para todos vocês e a população de Léus e os baianos de modo geral Davi Salomão estamos juntos por um país que valorize Deus, família vida, saúde pátria e liberdade ok amigo um abraço e para você amigo assinante telespectador internauta um abraço e até amanhã se Deus quiser vem aí Denilto Santos o Alerta Cidade e aí vem aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?